Eu poderia dar exemplos para vocês de várias experiências que a gente tem vivido aí no que diz respeito à carência. Eu poderia falar para os irmãos aqui várias coisas, vários eventos, vários aconselhamentos, porque sinceramente, amado, como eu disse para vocês, eu já vivi, eu já aconselhei tudo quanto é tipo de carência que você puder imaginar. Porque como eu disse, amado, falar de carência é falar do maior poder da Terra. Tudo que você vê na mídia, tudo que você vê de consumo, de... o que você vê na sociedade que pode arrancar do ser humano alguma coisa, tudo que a mídia, que o cinema, que o consumismo, tudo, tudo está fundamentado nas carências dos homens, do ser humano. É por conta das nossas carências que nós fazemos o que fazemos. E como eu disse, eu poderia falar várias coisas para os irmãos no que diz respeito à carência, mas eu quero ir lá no original. Eu quero ir lá no problema. Nós vamos agora falar da origem mesmo das nossas carências. Quando a gente fala de carência, amado, nós temos que entender que carência fala de algo muito mais profundo, porque essa carência do ser humano, ela tem origem lá do Éden. Lá no início de tudo. Lá quando o homem pecou, quando o homem, junto com sua mulher, disse não para Deus, o homem no pecado, ali no Éden, quando ele falou, olha, eu quero conduzir minha vida a partir de mim mesmo, a partir das minhas próprias escolhas, a partir das minhas próprias decisões, ali é a origem realmente dessa carência que tem dentro de nós. Porque sinceramente, amados, a gente conversa com tantas pessoas e tantos aconselhamentos e como eu disse, na minha própria vida você vai saber da minha história. E quando a gente sabe a respeito dessas coisas, eu falo uma coisa para você, querido. Você pode ser a pessoa com a família mais saudável, você passou todas essas ministrações ouvindo sobre disfunção familiar, ausência paterna, tudo isso. E é verdade, isso adoece o ser humano. Não existe algo que mais adoece o ser humano do que ele nascer, viver e conviver dentro de uma família adoecida. Mas amado, vou falar uma coisa para você. Mesmo que se você tivesse uma família saudável, dentro de todo ser humano, existe um grito, uma carência por algo que você nem sabe o que é. E quando a gente fala que isso tem origem lá no Éden, um versículo interessante que eu queria que você prestasse atenção é esse versículo aí de Gênesis 1, 28. Olha só o que o texto diz aí em Gênesis 1, 28. Preste atenção comigo nesse texto. Então, Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Você poderia repetir comigo? Diga comigo, Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Escute, a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem, quando Deus criou o homem e a sua mulher, a primeira coisa que Deus fez ao criá-los, foi abençoá-los. Diga comigo, abençoá-los. Deus abençoou o homem e sua mulher. Deus não deu a esse homem e a sua esposa uma ordem, Deus não deu um propósito, Deus não deu um objetivo. Primeira coisa que Deus deu foi justamente abençoá-los. Deus os abençoou. E eu acredito que esse é o grande problema da maioria dos crentes. A maioria dos crentes, aí eu estou falando de gente que passou pelo novo nascimento, gente que converteu, gente que experimentou o evangelho e passou a ser habitação de Deus. E aquilo que eu falei para vocês, o grande segredo da cruz foi o fato de Deus, em Cristo Jesus, tornar o homem a habitação do Espírito Santo. Então no exato momento em que você se converte, amado, você passa a ter aquilo que a Bíblia chama do túnamis de Deus. O que que é o túnamis de Deus? O poder de Deus dentro de você? Nós vivemos num tempo onde fala sobre empoderamento, né? A Bíblia fala sobre empoderamento. Qual que é o empoderamento? O poder que Deus tem para a sua igreja, para todo aquele que recebeu a Cristo Jesus. O poder de Deus dentro dele, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus fazendo morada dentro do homem. Deus enviou o seu filho, Cristo morreu na cruz justamente para tornar o homem a habitação dele mesmo. Como eu disse para vocês, Deus sempre visitava o homem e voltava, era assim no Antigo Testamento. Deus usava sanção, o Espírito Santo habitava em São em Sansão, agia na vida de Sansão, só que depois o Espírito voltava. Mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo não nos visita. Em Cristo Jesus, amado, o Espírito Santo faz morada em nós. Somos habitação de Deus. E isso é a bênção de Deus. Isso é o dom de Deus dentro da gente. Por isso que eu disse que a grande crise da maioria dos cristãos é que eles não vivem baseados no dom de Deus. A maioria das pessoas amadas, elas entram pela porta das nossas igrejas, dos crentes. Tão carentes e tão vazios como qualquer pessoa que você encontra aí fora. Sem Deus. Ainda correndo atrás das mesmas coisas, correndo atrás das mesmas carências, vazios por não entender que o próprio Deus habita em nós. Eu pergunto pra você, na sua vida, da maneira como você lida com a vida, no seu relacionamento com a sua família, com o seu patrão, com os seus funcionários, com os seus filhos, com o esposo, com a sua esposa. Essas pessoas encontram você, as pessoas encontram em você alguém que é habitação de Deus. Existe algo dentro de você que inundou seu ser, inundou seu coração, inundou sua vida e não há espaços vazios em você. Aquilo que a Bíblia fala de plenitude. Nós somos, deveríamos ser plenos em Deus. Mas parece que não é isso que acontece, amado. Parece que a gente está aí vazio. Se espremer a gente, não sai nada. Mas não sai, não porque não exista. A gente é vazio, não porque nós não estamos cheios. Não, amado. Nós temos o maior poder da terra morando dentro de nós. E quando a gente fala que a maior crise dos cristãos é a crise da carência e do dom, é porque a maioria de nós entramos pela porta das nossas igrejas tão carentes como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Porque nós não temos consciência do dom de Deus na nossa vida. Para que foi feito o alimento? Qual é o objetivo do alimento, gente? Para que existe o fruto? fruto? Eu já usei, já até respondi, né? Para que existe o fruto? Para que, gente? Para que existe um fruto? Hã? Eu não ouvi. Para alimentar um ser vivo, sim ou não? Me responda. O que foi feito primeiro? O alimento ou o ser vivo? Os animais, o ser humano? O que veio primeiro? A árvore com a sua variedade de frutos? Ou o ser humano para depois vir o alimento? Hã? Os frutos. Você sabia que tem um cientista, eu não me lembro o nome dele? Que esse cientista, ele se converteu à existência de Deus justamente com o entendimento que é provado que o alimento veio antes do ser humano, do ser vivo. Só uma cabeça, só uma mente que raciocinia, poderia criar o fruto antes do ser vivo. Significa, amado, que a provisão do ser humano, dos seres vivos, passaram a existir antes mesmo. Amado, para que vai existir um fruto, sem que não vai existir quem o coma? Então, se os cientistas chegaram à conclusão que o fruto existiu antes do ser vivo, significa que Deus, sabendo que ia colocar um ser humano, um animal, um bicho na terra, já providenciou o que para esse animal? Para esse ser humano. Então, presta atenção. A provisão da nossa vida já existe, mesmo antes da gente ter consciência do que Deus é na nossa vida. Só que a maioria de nós fica com a sensação, fica refém de uma vida como se não existisse provisão de Deus na nossa vida. Então, é um bando de gente carente, acreditando que Deus ainda vai disponibilizar algo para você. O melhor de Deus, ainda está por rir. Amado, nada do que Deus tem para a sua vida, Ele ainda vai providenciar. Tudo que Deus tem para a sua vida já existe. O que falta da nossa parte é o quê? Consciência. Gálatas fala isso. Durante o tempo em que a criança é um bebê, ele não tem consciência do que é, da sua herança. A herança vem antes ou depois? A herança já existe o quê? Antes. Então, entenda, quando a gente fala que a grande crise da maioria dos cristãos é a crise da carência e dos dons, é porque a maioria dos crentes não entendem que eles possuem a vida de Deus dentro deles. O dom de Deus dentro deles. Então, na verdade, assim, um crente, quando ele casasse, ele deveria olhar para a esposa dele e falar o quê? Rapaz, eu falo uma coisa para você, Senhor. Deus te ama demais. O cara devia olhar para a mulher dele e falar assim, Rapaz, mas sim, Deus ama você demais. Porque para Deus, me dá eu para você. A mulher fala, não, não tem lógica, não. Deus ama demais você, porque assim, como é que pode Deus me separar para a sua vida? O melhor que Ele tinha para você, Ele era eu. Quando a gente entra lá na sala dos nossos patrões, a gente entra como alguém que é solução para aquela empresa, ou um bando de gente que só quer cobrar, 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 e apresentar para aquele cara apenas cobranças e nunca uma solução para ele. na nossa sociedade, na nossa comunidade, é aquilo que eu já falei para vocês, não tem coisa que mais me deixa triste. É quando eu chego em alguma igreja no Brasil, e eu descubro que a igreja não consegue tomar conta nem da frente da própria, da calçada, do lixo que eles acumulam na frente da igreja. Eu já fui numa vez numa igreja, uma vez não, já vi isso, aconteceu várias vezes. Sabe aquele lixo que ele acumula tanto lixo, começa a nascer mato no lixo? Mas quando você começa a perceber, planta, pé de mamão, pé de feijão, num lixo, significa o quê? Grama, capim, braquiara, significa que lixo está lá o quê? Uma vez eu fui numa igreja, amado, que no primeiro dia, quando eu vi o tamanho do lixo que existia na calçada daquela igreja, eu falei, gente, Deus tem a misericórdia dos moradores desse bairro com essa igreja aqui. E eles se apanharam naquele final de semana. Chegou num momento que eu falei, queridos, vocês querem mudar essa comunidade aqui? tudo. Então, comece pela calçada de vocês. Se a gente não é responsável, querido, pelo nosso próprio lixo, a gente não pode ser responsável por nada na vida. Agora, por que eu estou falando isso, amado? Porque a maioria de nós chegamos diante das nossas esposas, dos maridos, dos filhos, dos pastores, dos patrões, com uma pilha de promissória, acreditando que as pessoas precisam dar pra você aquilo que você, no seu direito está pedindo. Isso é a carência que eu falo, que os crentes possuem como qualquer ímpar aí fora. Quando você levanta de manhã cedo pra trabalhar, o que é que te motiva a ir pro trabalho? A consciência de que Deus te colocou naquele lugar. Você já parou pra pensar que Deus colocou você naquele lugar? Porque você pode ser e você é a resposta. Nós somos sal da terra, amado, e luz desse mundo. Querido, nós éramos pra ser o povo mais resolvido do mundo. Mas a impressão que a gente tem, amado, que o povo mais mal resolvido do mundo é os crentes. Nós vivemos hoje, amado, assim, uma antítese daquilo que foi a proposta de Cristo Jesus. Porque a gente tem consciência das nossas necessidades, a gente tem consciência das faltas, a maioria de vocês, eu fico imaginando assim, se tivesse uma, assim, raciocínio comigo, imagine, que atrás desse, desse painel aqui, tivesse Deus ali sentado. Mas ele está, mas ele está, mas ele estaria, assim, invisível, sentado numa mesa, numa cadeira, e cada um de vocês aqui tivesse uma senha, pra ter um minuto de conversa com Deus. imagina, se eu tivesse a senha 22, 35, e aí chegasse a sua vez, aí que a pessoa sentasse, começava o relógio, 59, 58, 57, e você tivesse um minuto pra conversar com Deus. mas eu tenho certeza que a maioria de nós aqui ia ter uma lista de pedidos. a gente ia perguntar, por que a gente tem a mulher que a gente tem? onde Deus estava com a cabeça de fazer a gente casar com esse homem? lá no fundo, lá no fundo, se a gente olhar pra dentro de nós, a gente apresentaria muito mais uma lista, porque é assim que a gente lida com Deus toda reunião, amado. a maioria de nós entramos nas nossas reuniões apenas com pedidos, e não com uma crise de perguntar pra Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? o que o Senhor me colocou naquele ambiente de trabalho? o que o Senhor quer usar a minha vida ali? será que a gente não apresentaria pra Ele pedidos e mais pedidos? ou a gente sentaria na frente dEle e falaria? o Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem pra minha vida? o Senhor quer me usar na minha família de que forma? por isso que eu falo, amado, o problema nosso é muito mais sério, que a gente não para pra estar na presença de Deus e perguntar o que Ele quer de mim? você está em crise você apresenta pra Deus o tempo todo eu não estou aqui achando que eu sou melhor que ninguém não muito pelo contrário, amado com certeza aqui tem pecados que eu já fiz na vida coisas que eu já fiz na vida que talvez você nunca nem fez mas amado, eu não tenho outro pedido pra Deus na verdade eu tenho até dificuldade de pedir as coisas pra Deus acho que eu preciso ser um pouco mais pidão pra Deus mas tem uma coisa que eu peço pra Deus o tempo todo minha casa, eu e minha esposa a gente conversa toda semana a gente deita na cama aquele momento que a gente conversa eu falo o que que Deus tem pra nossa vida? qual o próximo passo que vai nos direcionar? aonde nós temos que ir? o que que Ele deseja pra nossa casa? o que que Ele pensou a respeito dos nossos filhos? o que que eu tenho que transmitir valores pros meus filhos? então quando a gente olha quando a gente pensa na possibilidade assim do que que tá acontecendo nas nossas reuniões que tipo de crente que a gente tá gerando? crentes que buscam a consciência do propósito ou da necessidade? eu participei recentemente de um retiro de casais fiquei todo empolgado feliz da vida né o Heiter tava comigo também inclusive ele tá com a camiseta do retiro de casais né e a gente ministra aí amando todo final de semana todo final de semana naquele final de semana assim eu falei Deus a hora que eu sentei naquele banco e vi meu pastor Paulo Borges Júnior sentado na minha frente ministrando Deus Deus é bom demais o que que você tá vendo amado? eu vivo toda semana eu prego na quarta eu prego na quinta eu prego na sexta eu prego no sábado eu prego no domingo eu prego eu prego na quarta eu prego na quinta eu prego na sexta eu prego no sábado quando eu sentei na frente do meu pastor pra ouvi-la amado amado ele podia repetir tudo e ele repete na verdade tudo que ele falou lá eu escuto há quase 30 anos eu lembro que eu assim na sexta-feira quando a gente chegou no quarto eu e minha esposa primeiro que fazia seis anos que a gente não viajava só nós dois foi maravilhoso caldas novas só eu e ela meu Deus do céu tem coisa mais maravilhosa do que você olhar pra sua esposa e falar assim tantos anos se passaram e a gente se ama a gente se deseja a gente quer estar junto quer namorar e a gente entrou naquele quarto assim com tanta graça sabendo que no outro dia a gente ia sentar e ouvir porque a gente sempre está falando sempre está ministrando sete horas da manhã bater na porta do meu quarto do meu quarto pastor Eurípides pastor Paulo Borges Júnior passou mal o senhor poderia pregar no retiro pra nós eu falei meu Deus do céu amado vou contar uma coisa aqui eu entrei no quarto e chorei eu falei Deus eu sei que o senhor colocou um rio de água viva dentro de mim mas a gente quer beber também eu entendo amado que a gente tem necessidade de entrar numa reunião e ouvir uma palavra a gente tem necessidade de ouvir uma ministração não é isso que eu estou falando eu não estou falando da vontade que você tem de chegar numa igreja ouvir um louvor e ouvir uma pregação abençoada não é isso que eu estou dizendo eu estou falando essa mentalidade que a gente tem de achar que nunca tem nada pra dar pra ninguém a gente é um poço de carência a gente acha que as pessoas tem que ser respostas o tempo todo solução o tempo todo a gente acha que aqueles dois pauzinhos lá do whatsapp tem que ficar azul o tempo todo a gente acha que as pessoas tem que ficar o tempo todo à disposição das suas crises pelo amor de Deus tantos anos você até hoje não se resolveu você tem o maior poder da terra morando dentro de você o que habita dentro de você não é uma palestra de um coach não meu irmão o que habita dentro de você não é nenhuma palestra motivacional não não é nenhum videozinho legal que você assistiu o que habita dentro de você é o próprio Deus se você não consegue entender que Deus o abençoou a bíblia fala que quando Deus criou o Adão antes de Deus dar uma ordem para esse Adão a bíblia fala que Deus o abençoou isso significa que no exato momento que você recebeu a Cristo na sua vida quem sabe esse dia eu sei exatamente o dia que eu passei a ser morado do Espírito Santo ser exatamente o dia eu fui para a igreja com oito anos de idade me batizei aos dezessete e me converti aos trinta e três me converti eu sei o dia que Deus veio fazer morada em mim eu sei o dia onde houve um novo nascimento na minha vida mas a impressão que se dá amados é que a gente não tem noção de que naquele exato momento onde você se converteu aonde o Espírito Santo veio morar dentro de você Deus antes de pedir você para fazer qualquer coisa a primeira coisa que Deus fez foi te abençoar agora eu pergunto para você o que é abençoar? que a Bíblia fala nesse texto que nós lemos de Gênesis 1 e 8 que Deus os abençoou se a Bíblia fala que Deus os abençoou está se referindo ao homem e sua mulher se a Bíblia fala que Deus os abençoou isso significa que abençoar é dar a alguém aquilo que você tem sim ou não? tem como eu te abençoar com aquilo que eu não tenho? não? então se a Bíblia fala que Deus os abençoou significa que Deus fez o que para esse homem? Deus deu ao homem aquilo que ele tinha então eu pergunto para você se a Bíblia fala que Deus os abençoou e essa é a expressão eu pergunto para você Deus é amor? Deus é paz? Deus é bondade? Deus é felicidade? Deus é vida? Deus é tudo isso e muito mais e outras coisas é claro que Deus é então isso significa que se abençoar é dar a alguém aquilo que eu tenho a Bíblia fala que Deus os abençoou Deus deu ao homem aquilo que ele tinha eu acho que aquilo que eu tenho eu sempre digo Deus criou o homem eu falei isso para vocês porque estava carente e precisava de alguém para completá-lo ou Deus criou o homem porque queria compartilhar dele mesmo um ou dois? dois então se Deus abençoou Deus colocou do amor dele Deus colocou da bondade dele Deus colocou da felicidade dele Deus colocou da vida dele Deus o abençoou Deus colocou nesse homem é como se fosse um depósito Deus colocou vida no homem Deus colocou bondade no homem Deus colocou felicidade no homem e vida agora preste atenção isso significa que o homem não precisava se ocupar com a bênção porque que ele não precisava se ocupar com a bênção? porque ele já era abençoado ele não precisava se ocupar com a bênção porque ele já era abençoado o grande problema dos crentes é que eles estão o tempo todo se ocupando em ser abençoado sendo que a bênção não é algo que você toma posse a bênção não é algo que você encontra na vida do crente na vida do ímpio a bênção é algo que ele encontra na vida da pessoa que não tem Deus a bênção é algo que ele acha mas na vida do cristão a bênção não é algo que ele acha a bênção não é algo que ele busca a bênção é algo que ele manifesta está dentro de você do seu interior Jesus disse sabe aquilo que você busca o reino de Deus o que é o reino de Deus? o reino de Deus amado é a vida é a plenitude é a paz é a alegria isso é reino de Deus amém? e onde Jesus disse que o reino de Deus está? dentro de você o reino de Deus está dentro de você esse é o problema dos crentes a gente está o tempo todo buscando algo que Deus colocou aonde? dentro de nós a vida de Deus o homem não precisava se ocupar com a bênção porque ele já era abençoado então significa que o homem ao encontrar a sua mulher a mulher ao encontrar o homem eles estavam ali para manifestar amor manifestar paz manifestar bondade manifestar felicidade manifestar vida como é que isso funciona? vem vocês dois aqui por favor o casal aqui vocês são um casal? são casados então deixa eu explicar algo para vocês dois chega aqui fica aqui fica de frente um do outro quando Deus criou o homem e sua mulher Deus colocou na vida desse homem vida na vida dessa mulher vida Deus colocou no Adão paz Deus colocou na mulher bondade Deus colocou no homem bondade Deus colocou na mulher felicidade Deus colocou no homem felicidade isso significa que o homem não estava diante da sua esposa diante da sua mulher ali no Éden dizendo por favor me dá paz a mulher não estava diante do homem falando olha por favor você me faz feliz na vida por quê? porque Deus colocou era um depósito Deus encheu esse homem de bondade Deus encheu essa mulher de felicidade Deus encheu esse homem de vida Deus encheu essa mulher de vida e foi exatamente isso que aconteceu nós vamos chamar isso de crédito nós vamos chamar isso de crédito por que que nós vamos chamar isso de crédito porque presta atenção nós missionários da Jocum eu sou missionário da Jocum por mais que eu seja pastor de uma igreja eu atuo no Brasil como missionário e como missionário da Jocum eu não tenho salário eu não tenho salário pastoral há 13 anos eu não tenho salário eu vivo dos livros que eu vendo dos seminários que eu ministro escute um dia alguém me deu uma oferta eu estava numa igreja ministrando e alguém sentiu no coração de me dar uma oferta se você está sentindo não relute me dê a oferta eu recebo e aí esse irmão quando terminou a minha ministração ele veio e me trouxe um cheque me colocou no meu bolso assim eu rapidamente falei obrigado agradeci fui no banheiro você sabe porque a gente vai no banheiro e era um cheque de um valor maravilhoso e eu fui lá descontar aquele cheque agora eu pergunto para você quando aquele atendente daquele banco pegou aquele cheque conferiu se tinha o que? crédito se tinha salto se tinha crédito se havia um depósito naquela conta que me permitia sacar aquele dinheiro que era um valor bem alto escute foi exatamente isso que aconteceu quando Deus criou o homem Deus colocou um crédito na vida dos dois tanto no homem quanto na mulher Deus fez eles o depósito da benção dele de modo que esse homem estava diante de alguém não para cobrar mas para viabilizar e a mulher não estava diante do homem para cobrar mas para viabilizar mas escute algo aconteceu o que que aconteceu? o que que aconteceu? o pecado entrou na humanidade isso significa que tudo que era crédito passou a ser débito escute olha aqui pra mim no exato no exato momento se ela apontasse o dedo pra ela ela apontasse o dedo pra ele e falasse você me deve amor você me deve paz você me deve viver isso que é o pecado o pecado amado é pegar tudo aquilo que você tinha que ser na vida de alguém tudo aquilo que você poderia abençoar alguém e transformar isso numa dívida eu estava falando pra vocês aqui que sinal de semana uns dois sinal de semana atrás eu estava num retinho de casais e eu estava lá fui pronto pra receber no final fui pra abençoar e e o tema do evento era amor e respeito esse livro é um livro interessante eu tenho na minha casa e é verdade tudo que um homem tudo que um homem deseja está lá em Efésios 5 tudo que um homem deseja é o que? tudo que um homem deseja tudo que uma mulher deseja é o que? ser amada e tudo que um homem precisa é ser respeitado e isso está certo não está errado o homem desejar ser respeitado e a mulher eu até prego isso mas escute presta atenção a gente precisa ser pleno a gente precisa viver plenitude de Deus o que é viver uma plenitude de Deus? não está errado em dizer que o homem precisa de respeito não está errado dizer que a mulher precisa ser amada está tudo certo mas quando se fala daquilo que Deus quer fazer em nós amor e respeito não é algo que você exige das pessoas porque amor não é uma dívida que alguém tem que te dar respeito não é uma dívida que o homem tem que cobrar da mulher amor não é uma dívida que a mulher tem que cobrar do homem quando a gente tem um encontro real com Jesus o amor não é algo que você está cobrando das pessoas muito pelo contrário o amor é uma virtude que você tem para disponibilizar para as pessoas independentemente se elas te amam um homem cristão ama uma mulher independentemente se ela o respeita uma mulher genuinamente convertida respeita um homem independentemente se ele ama porque amor não é uma cobrança felicidade vida plenitude não é cobrança deveria ser uma virtude porque não é algo que eu tenho porque eu recebo de você é algo que eu tenho porque eu recebi de Cristo a gente respeita a gente ama porque a gente recebeu dele mas o que o pecado fez com a gente o pecado amado pegou tudo que era dom de Deus na nossa vida e transformou isso em carência tudo que era para ser vida tudo que era para ser manifestação de gratidão de generosidade de vida me perdoe se vocês pensam diferente me perdoe se ensinaram diferente para vocês mas eu não consigo ver isso na Bíblia eu não consigo olhar para as escrituras e acreditar que dízimos e ofertas devem ser tirados de um povo baseado em medo olha se você não dizimar o migrador o cortador vai acabar com a sua vida mas sabe quem quem tem que ouvir isso quem é da macumba se você não ofertar para o seu orixá ele destrói você sim ou não Deus não é orixá gente Deus não tem esse negócio de um, dois, três não brinco mais porque vocês não estão me adorando um, dois, três não brinco mais porque vocês não estão me dando oferta amado dismos e oferta é oportunidade de generosidade de gratidão de um Deus que nos dá tudo e só exige um pouco é gratidão então quando uma igreja não oferta quando uma igreja não dizima não tem nada a ver com demônio tem a ver com o que amado ingratidão só que a gente para arrancar dinheiro do povo a gente tem que gerar medo neles a gente só a gente para arrancar dinheiro do povo a gente tem que trabalhar com duas coisas ou ganância ou medo dá que você fica rico dá que você expulsa o demônio sendo que Paulo já disse quando você for dar oferta não dê por necessidade ganância e nem por constrangimento medo está na Bíblia mas dê com voluntariedade agora isso não se aplica só a dismos e oferta se aplica a tudo na nossa vida uma geração que só ama ser amado uma geração que só honra ser honrado só respeita ser respeitado isso não é valor cristão amado isso é isso é postura de um homem caído gente caída haja sim gente caída não é nem gente caída não é gente caída não amado eu vou provar isso na sua casa por que que seu cachorro te ama por que que aquele cachorro tem você como Deus na vida dele porque você cuida dele ama ele beija ele dá comida pra ele se você dá uma surra nele foge da casa o animal amado ele vive baseado em recompensas se recompensa se você vai lá você já viu os vídeozinhos que tem uns cachorros orando quem já viu esses vídeos tem um monte de vídeos na internet do cachorro dando graça não é amado aquele cachorro que está dando graça ele está dando graça por um Deus que o abençoou ou por uma recompensa que ele vai ter daqui a pouco uma recompensa presta atenção se você serve a Deus só por aquilo que ele tem pra te dar você não entendeu o que é uma genuína conversão não se trata amado de um Deus que porque me dá tudo eu sirvo que não é assim amado ele fala eu derramo chuva sobre justos e injustos você acha que só crente é abençoado nunca meu irmão nós temos aí de sobra um monte de gente que tem dinheiro a rodo e sacrifica pra satanás e Deus não tem crise com isso não Deus não fica lá no céu fazendo nada como é que pode aquele fulano que tem as coisas eu vou arrancar tudo dele não é assim meu irmão não tem crise com isso não então muitas vezes a gente não entende que a proposta da queda é justamente pegar tudo isso e virar dívida na nossa vida vira dívida e as pessoas infelizmente amado não tem consciência do quanto elas estão vivendo debaixo de cobrança dívidas dívidas ao pecar o homem perdeu a consciência da bênção já recebida pela expectativa de uma bênção que ainda vai ser recebida não entendi olha aqui pra mim nunca esqueça do que eu vou ensinar pra você agora você quer aprender algo que pode mudar a história da sua vida eu vou te ensinar algo aqui agora que pode mudar a maneira de você enxergar Deus escute crente vive de fé e não de expectativa e muitas das vezes a maioria de nós estamos frustrados e frustrados porque a gente acha que aquilo que a gente teve foi fé não foi fé foi expectativa Hebreus fala que Hebreus 11 diz que a fé é o que amado tem a expressão firme fundamento mas tem uma tradição bem mais próxima do original a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das que se esperam certeza e convicção deixa eu falar uma coisa pra você e a palavra de Deus diz também que a fé nasce pelo ouvir e ouvir o que? então a fé que existe dentro de nós e a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé a fé que Abraão teve se ele é o pai da fé isso significa que a fé gerada no coração de Abraão nasceu a partir de uma promessa que ele ouviu escute amado não é a fé de Abraão que gerou promessa é a promessa de Deus que gerou quem Abraão? fé no coração dele Deus falou com Abraão Abraão ouviu a voz de Deus e aquilo gerou fé porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então escute tem muito crente que acha que a fé que ele tem nasce dos desejos dele não nasce meu irmão a fé não nasce daquilo que eu olho para as minhas necessidades eu vejo que eu preciso daquilo eu vejo que eu preciso daquilo eu vejo que eu preciso daquilo aí eu tenho fé não, isso é desejo e na boa gente desejo é algo que o ser humano tem e Deus não tem dificuldade de atender os nossos desejos amém a questão é quando a gente transforma os nossos desejos transforma não quando a gente acha que aquilo que a gente tem dentro de nós que é desejo na verdade que é desejo a gente acha que é fé então você tem desejo para um marido você tem desejo para uma vida assim você tem desejo e você acha que isso é fé e sendo que tudo isso que você deseja você não tem nenhuma palavra de Deus para a sua vida você não recebeu palavra se não tem palavra não é fé a fé é a certeza e escute expectativa nasce de você ou de Deus quando você tem uma expectativa de alguma coisa nasceu do momento que você leu a palavra você meditou na palavra você tem ouvido a palavra de Deus aí Deus gera uma expectativa em você é assim? quando você tem contato com a palavra de Deus quando você ouve a palavra de Deus Deus fala no seu coração o que que gera em você? e Deus tem compromisso com a sua fé? tem amado Deus tem compromisso com a nossa fé sem fé é impossível agradar a Deus o que vem da fé é aquilo que nasce a partir de Deus agora Deus não tem compromisso com os nossos desejos Ele pode ouvir seus desejos então eu tenho desejo por aquilo mas será que é isso que Deus tem para você? aí o problema é que a gente pega esse desejo e transforma isso em fé só que desejo nasce a partir das minhas expectativas e eu pergunto se Deus te promete algo se Deus promete algo para você gera fé no seu coração você pode ter certeza que Ele vai cumprir? sim ou não? mas se você tem um desejo dentro de você uma expectativa dentro de você você pode ter certeza que Deus vai cumprir isso? não então escute a expectativa é a véspera da frustração tem muita gente que está frustrada porque achou que aquilo que Ele tinha dentro dele era fé não era fé do que? expectativa e Deus não tem compromisso com expectativa Deus tem compromisso com as nossas certezas e as nossas convicções e certeza e convicção é a partir do evangelho da fé e isso que aconteceu quando o homem pecou amado ele parou de viver pela consciência daquilo que Deus comunicou para ele e agora ele está vivendo pela expectativa lembra lá no caminho de Emmaus lembra lá no caminho no caminho de Emmaus os dois discípulos estavam como? mas o que que eles estavam qual que era o sentimento que havia dentro deles? sentimento de que? frustração por que que eles estavam frustrados? hã? porque Jesus morreu olha aqui pra mim todo judeu acreditava que Jesus iria redimir Israel tanto é que um fala pro outro e a Bíblia fala que são discípulos de Jesus eles estavam indo pra Emmaus quem sabe o que significa a palavra Emmaus caldas novas águas termais eles estavam aí eu falava sabe uma coisa eu trabalhava demais deu tudo errado eu vou agora pensar em mim eu vou curtir minha vida por que? porque eles falam o seguinte Jesus se coloca do lado deles e fala assim você não está sabendo o que está acontecendo? Jesus poderoso em obras nós achávamos que ele iria redimir Israel sim ou não? você lembra como é que o povo judeu chamava Jesus? quem lembra quais eram as duas palavras que o povo judeu quando via Jesus chamava ele? então quem estava mais próximo dele que chamava ele de mestre mas a multidão quando via Jesus chegando em Jerusalém chamava ele de que? filho de Davi já viu isso? todas as vezes quando Israel olhava para Jesus Cristo a maioria dele chamava filho de Davi sabe por que eles chamavam Jesus de filho de Davi? que eles tiveram a melhor época o melhor tempo que Israel viveu foi no governo do rei Davi prosperidade presença de Deus governo de Deus os profetas sendo usados o reino se expandindo então eles acreditavam e eles tinham uma profecia do Messias que viria pela tribo de Judá por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá porque Judá é a tribo dos reis lá em Israel se separava duas tribos tribo de Levi que era a tribo dos sacerdotes e tribo de Judá que eram os reis Jesus veio da tribo de Judá porque era o rei então quando Jesus veio na cabeça deles escute a profecia do Messias então todas as vezes que eles pensavam a respeito de Jesus Cristo eles pensavam ele como filho de Davi significa que ele viria como o rei Davi então iria destronar Israel desculpe destronar os romanos porque Jesus veio justamente num período aonde todo Israel estava dominado pelo império romano os sacerdotes eram completamente manipulados pelo império romano não havia rei quem era o rei era quem? Herodes Israel estava completamente subjugado pelo império romano quando eles pensavam no Messias eles pensavam no Messias que ia fazer o que com ele? libertá-los libertá-los do império romano destruir todos aquele império assumir o trono de Davi e governar sobre Israel quando aqueles discípulos falam que eles estavam frustrados porque de repente quando eles viram aquele homem entrar em Jerusalém ovacionar losana nas alturas pronto é o cara mesmo é ele ele vai governar e de repente ele voluntariamente se entrega como ovelha muda calado e morre e é crucificado como um ladrão acabou meu irmão que cara é esse? eles tinham fé ou expectativa? expectativa baseado naquilo que Deus falou ou naquilo que a cabeça deles elaboraram escute a maioria de nós não conseguimos nos relacionar nos apropriar e viver um relacionamento de plenitude com Deus porque a gente não tem fé em Deus a gente tem expectativa e por isso que a gente vive frustrado com Deus porque você tem expectativas em Deus e Deus é campeão em nos frustrar porque Deus não tem compromisso com a sua expectativa Deus tem compromisso com a sua palavra que gera fé no nosso coração e quando você olha pra dentro de você você não acredita a maioria das nossas posturas na vida elas dão errado porque a gente não ouve uma palavra de Deus pra fazer o que a gente tem que fazer a gente tem um desejo dentro de nós produzimos em nós um auto engano acreditando que aquilo que a gente tem é fé e não é caminho de Emmaus é exatamente isso eles estavam frustrados porque eles tinham um entendimento errado a respeito de Deus a leitura de Jesus Cristo estava errada e é isso que o diabo fez com o pecado o diabo mudou a nossa maneira de enxergar a vida o homem antes da queda ele era um viabilizador ele era um abençoador ele fornecia ele dava ele viabilizava depois da queda o homem passou a ser um consumidor um receptor um cobrador nós deixamos de ser doadores pra sermos consumidores você tem que me dar amor você tem que me respeitar você tem que me amar você tem que cuidar de mim e quando a gente converte amado a gente continua com essa mesma postura pra você entender isso melhor eu queria apresentar um texto pra você que esse texto com certeza talvez a maioria nunca perceberam o poder o poder que esse texto produz na mente de alguém que está enganado a respeito de quem Deus é realmente olha só esse texto aí de esse texto aí de Romanos desculpe esse texto aí de Filipenses 3 18 18 e eu queria falar a respeito de um Deus que poucas pessoas conhecem todos nós aqui conhecemos o nosso Deus o Senhor Jesus o Espírito Santo todos nós conhecemos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo a gente conhece até os falsos deuses desse mundo mas escute existe um Deus que a maioria de nós não conhecemos e a tristeza é saber que a maioria dos crentes acham que estão servindo a Deus e não estão olha só o que esse texto diz aí em Filipenses 3 18 como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas querido olha aqui para mim Paulo está dizendo que ele tinha um coração pesado em relação ao que ele pensava na maioria dos crentes porque esse texto aí não fala de ímpio o que o texto fala como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo amado quando eu falo que alguém vive como solteiro ele é casado ou é solteiro quando eu falo assim rapaz mas fulano vive como solteiro ele é o que meu irmão se o texto está falando que Paulo está com dores na alma e ele está chorando ele falando que ele diz que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo significa que ele está falando com quem meu irmão um crente porque se está vivendo como é porque não é mas está vivendo como e o Paulo diz que tem muito crente porque esse texto aí foi feito foi escrito para crente que tem muito crente que vive como inimigos da cruz de Cristo e olha o que o texto diz o texto diz quanto a estes o seu destino é a perdição e o Deus dessas pessoas é o que? olha aqui para mim estômago é carência estômago é necessidade estômago é falta palavra de Deus está dizendo o Paulo está dizendo que tem muito crente que fez das suas carências o seu próprio Deus tem gente que acha que serve a Deus e não serve serve as suas carências a sua fome e as suas necessidades desculpe falar o que eu vou falar aqui desculpe citar o que eu vou citar aqui eu não me impressiono com essas igrejas lotadas no Brasil é bênção claro que é meu irmão é muito bom ter uma igreja cheia um povo celebrando a Deus mas minha pergunta é será que essas pessoas estão estão reunindo reunidos para conhecer o pai do nosso senhor Jesus Cristo para conhecer o caráter de Deus para ser transformado para conhecer o senhor Jesus para viver aquilo que Oséias disse o meu coração se alegra em saber que vocês me conhecem será que as pessoas querem conhecer a Deus ou querem os seus caprichos os seus desejos e suas carências supridas será que é de conhecer a Deus que a nossa geração tem buscado nos tempos será que a nossa geração tem buscado Deus amado ou será que a nossa geração entra pela porta das nossas igrejas carentes querendo buscar muito mais resolver seus apetites do que conhecer a Deus você quando vai numa esquina meu irmão numa encruzilhada e vê lá um um despacho de macumba você acha aquela macumba que foi oferecida ali para um orixá será que ela foi oferecida assim alguém chegou ali sabe aquela pipoca aquele perfume da rinodê aquelas flor aquelas paçoca chegou para o orixá e falou senhor orixá estou aqui oferecendo essa oferta mas eu sei que isso aqui não é nada porque tudo que eu quero é conhecer seu coração eu quero conhecer sua vontade eu quero saber o que o senhor pensa a respeito da minha casa a respeito de mim mesmo então senhor orixá fala comigo revela tua vontade eu quero conhecer o propósito do senhor para a minha vida você acha que alguém faz isso meu irmão ou alguém está ali oferecendo alguma coisa apenas aquele despacho é apenas para que aquele orixá resolva um problema da sua vida sim ou não eles querem conhecer o coração do orixá ou querem que o orixá resolva a vida deles posso falar uma coisa para você todas as vezes que a gente oferece algo para Deus diz-nos ofertas louvores sem desejar o coração dele fede mais do que macumba será que a gente quer conhecer a Deus será que a gente está em crise em saber a vontade de Deus para a nossa casa será que a gente está em crise em saber a vontade de Deus para os nossos filhos será que a gente só quer um Deus que satisfaça todas as suas carências será que é Deus que você tem falado será que é diante de Deus que você tem chorado ou será que é diante de você mesmo das suas próprias carências essas pessoas que lotam os nossos ginásios as 20 mil pessoas que estão dentro das nossas igrejas será que eles querem conhecer a Deus ou querem seus problemas resolvidos eu acho interessante esse texto aí de Mateus 4 2 depois de jejuar 40 dias e 40 noites Jesus teve fome então o diabo o tentador aproximou dele e disse se tu és filho de Deus manda que essas pedras se tornem pães olha aqui pra mim qual foi o momento que o diabo apareceu pra Jesus quando ele teve fome cuidado com sua fome é o ambiente do diabo a sua fome é justamente o ambiente que o satanás te tem por isso por que que eu bato nessa tecla das nossas carências por que que eu bato nessa tecla da nossa fome porque é a partir das nossas fomes que o diabo atua então se nós estivéssemos resolvidos nas nossas carências se nós estivéssemos resolvidos na nossa fome na nossa exigência de ter todo o nosso apetite satisfeito o que que nós não teríamos amado nós não teríamos ambiente pra quem amado pro diabo o diabo vem justamente na fome é curioso né que no éden deus chega pro adão e fala assim frutifique dê fruto sim ou não o diabo chega pro adão e fala o que coma fruto coma satisfaça sua vontade satisfaça seus caprichos satisfaça seus desejos um tempo atrás alguém publicou essa imagem aí na internet e a imagem é essa imagem aí ó quem viu essa imagem alguma vez na internet deus vai te abençoar de uma maneira tão grande você vai assustar com o tamanho da benção e o tamanho da benção é um mar de fome isso aí é a cabeça dos crentes esse coelho no meio desse mar de fome é a mentalidade da maioria dos crentes a maioria dos crentes estão com a mente tomada de uma fome aonde eles estão dispostos a tudo pra terem seus caprichos atendidos agora eu vou falar uma coisa pra vocês esse coelho aqui é do satanás porque esse coelho ele tá sozinho na vida quando chegar mais ou menos aqui meu irmão ele já vai começar a morrer de ecterícia que é tanta coisa amarela que ele vai comer que ele vai morrer de ecterícia mais ou menos aqui essas essas cenouras vai estar tudo podre então isso aqui vai ser o que ele consome o que ele consome vai ser justamente o motivo que vai matá-lo sim ou não vocês querem ver um coelho abençoado vou mostrar pra vocês um coelho abençoado você é um coelho abençoado um coelho amado num deserto total e esse coelho aqui é crente esse aqui é pagão esse coelho aqui se ele morrer ele vai pro inferno esse aqui vai pro céu esse aqui tá na luz esse aqui vai pro inferno vai reinar lá no inferno dos coelhos esse aqui vai pro céu só que esse aqui que vai pro céu só ele tem uma cenoura só ele tem uma cenoura e o pagão não tem cenoura eu pergunto pra você quem tá pronto pra morrer o cristão ou o pagão o coelho crente ou o coelho pagão quem tá pronto pra morrer gente o cristão ou o pagão o cristão o crente então eu pergunto pra você se o crente já tá com o problema dele resolvido o que ele tem que fazer com essa cenoura dá pro outro que não tem que não tá com a vida resolvida sabe o que é ser abençoado não é garantir a cenoura pra você ser abençoado é garantir a cenoura pra quem não tem o problema é que nós crentes queremos tudo pra nós a bíblia fala vocês cavaram cisternas cisternas rotas cisternas que pegam a sua água e aquilo não vai pra lugar nenhum o que é o mar morto? quem já foi aqui? foi no mar morto? sabe o que é o mar morto? o mar morto é um lugar amado onde ele só recebe ele não manda a sua água pra ninguém então ele morreu sabe por que ele morreu? porque ele ficou salgado sabe por que ele ficou salgado? porque é um mar que não manda a água dele não deságua ele não recebe ele não envia nada pra ninguém então aquele sal vai concentrando ali e ele morre não tem vida você sabe que aquilo que mata uma pessoa asfixiada não é a falta de ar né? hã? o que que é paura? na verdade eu vou provar pra você aqui agora como é que você morre faz o seguinte puxa a maior a maior quantidade de ar que você puder aí pro seu pulmão mas puxa com gosto vai lá puxa muito puxa até você não aguentar mais segura aí agora se você puder puxar mais um pouco você pude não solta fica com esse ar dentro de você aí dez minutos hã? porque uai mas você tá com ar dentro de você sabia que esse ar vira dentro de você uma toxina você fica parado aí dentro de você presta atenção amado ser abençoado não é garantir a benção pra sua vida ser abençoado é compartilhar porque a bíblia não nos chamou pra ser abençoado a bíblia nos chamou pra ser bendito o que que é bendito? é tendo recebido a benção abençoa o outro Jesus é abençoado ou é bendito? por que que ele é bendito? porque ele abençoou outras pessoas amado o que que é um demônio meu irmão? é um anjo que não abençoa ninguém o que que é um casamento amaldiçoado? é um casamento que não sabe o propósito que Deus tem em unir aquelas duas pessoas um demônio meu irmão um demônio é um anjo caído um anjo que tinha um propósito de que amado? abençoar mas esses anjos acharam que o mundo girava em torno de quem? deles mesmos então escute meu irmão será que é de será amado? nós estamos nós não estamos perdidos nesse mundo de bênção que fica orbitando em volta da gente olha só o que que 1 Coríntios 5 19 diz se a nossa esperança no orixá é no orixá meu irmão? na macumba em quem que essa pessoa tem esperança? se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida somos os mais infelizes de todos os homens a palavra de Deus está dizendo pra mim e pra você que se a sua vida gira em torno de você até aquilo que você espera em Deus e isso significa pensar só na sua própria vida você é o mais infeliz de todos os homens eu queria agora falar de uma mulher extremamente carente extremamente carente amado essa mulher aqui é exatamente o quadro de uma pessoa carente que é a mulher do poço a mulher do poço e eu queria que vocês acompanhassem essa história ainda que a gente vai ler um pouco rápido a gente vai dar uma resumida um pouco na história dessa mulher eu gostaria que você acompanhasse comigo a história dessa mulher olha só o que que esse texto diz Jesus chegou a uma cidade da Samaria perto chamada Sicar perto das terras que Jacó deram ao seu filho José havia ali o poço poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio dia veio uma mulher samaritana tirar água disse Jesus dá-me um pouco dessa água pois os seus discípulos tinham ido a cidade comprar comida eu queria exemplificar algo com você eu queria fazer algo eu queria trazer um exemplo vamos parar um pouco a história aqui que a sede dessa mulher representa a carência dela ok vamos fazer uma ilustração aqui que diz que a sede dessa mulher representa as carências dela e o poço representa o lugar onde ela tenta suprir as suas carências então o balde o balde é o simbolismo das carências o poço é o lugar onde ela busca suprir as suas carências ok vamos continuar com essa história a mulher samaritana perguntou ela teve um encontro com Jesus Jesus chega para ela aborda como o senhor sendo judeu pede a mim uma mulher samaritana água para beber pois judeus não se dão bem com os samaritanos olha aqui para mim presta atenção nós temos aqui literalmente o quadro de uma pessoa que diz que ela tem problemas relacionados ela não se dá bem com um grupo de pessoas na vida dela e agora Jesus vai dar uma resposta para essa mulher que é exatamente a resposta que deveria ser para as nossas carências lembra quando eu disse que quando eu fui ministrar essa palavra aqui para vocês eu peguei lá minha palestra que tem lá no youtube que está muitos anos lá já tem vários anos acho que tem até uns oito anos que essa palestra está lá e eu fui ler os comentários das pessoas e várias pessoas comentaram que é fácil falar essa palestra sendo casado eu falei meu Deus eles não entenderam nada eu queria falar uma coisa para você é aquilo que eu disse parece que os casados ficam até mais carentes do que o solteiro eu conheço muito casal que faz coisa dez vezes pior do que um solteiro então a gente acha que casamento resolve as nossas carências de solteiro não existe isso não meu irmão carente quando casa piora a carência dele carente quando casa piora as carências dele eu falei isso no início eu falei isso aqui para vocês olha só a resposta que Jesus dá para essa mulher pois os judeus não se dão bem como os samaritanos verso 10 disse Jesus Jesus respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água se você conhecesse o que? se você conhecesse o que? fala assim ah se eu conhecesse o dom de Deus não, não você não falou certo ainda o que é que você para o senhor? ah se eu conhecesse o dom de Deus amado isso que eu quero falar para vocês se você conhecesse o dom que Deus colocou dentro de você se você soubesse o valor que você tem em Deus se você entendesse que você é a pérola de grande valor a Bíblia fala que o reino de Deus é como o homem que largou tudo o que ele tinha para desenterrar um tesouro que o reino de Deus é como o homem que vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma pérola de grande valor sim quem foi que largou tudo o que tinha? quem foi amado? Cristo para comprar uma pérola de grande valor quem é essa pérola de grande valor? eu e você ele coloca um valor dentro de nós ele pega o cara adulto e transforma ele num príncipe ele pega o assassino ele pega o louco a Bíblia fala que o caminho da salvação até os loucos acertarão ele pega a filha abusada uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir a respeito de alguém que foi abusada e que venceu na vida é Joyce Meyer do próximo módulo vocês vão ouvir sobre a Joyce Meyer como é que você consegue olhar para uma mulher daquela que foi abusada a infância inteira e adolescência Deus coloca essa mulher como princesa diante do mundo trazendo uma palavra de vida para várias nações do mundo ele fez isso comigo também daqui a pouco eu vou falar a minha história para vocês ele fala se você conhecesse o dom o dom de Deus se você soubesse o que que Deus já disponibilizou para a sua vida se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água você lhe teria pedido água e ele teria te dado água da vida e ele continua dizendo diz na verdade a mulher diz para Jesus disse a mulher o senhor não tem como tirar a água o senhor não tem como tirar essa carência de mim não porque o poço é fundo os lugares onde eu vou buscar suprir minha sede é um abismo você não tem noção do que é ficar escravo de um amante Jesus você não tem noção do que é ser escravo de um vício Jesus você não tem noção do que é ser escravo de um ódio é fundo o poço que eu estou enfiado Jesus é fundo não tem como tirar isso de mim aí Jesus continua dizendo Jesus respondeu quem beber dessa água terá sede isso aí que você está bebendo essa água que você vai você vai ter sede mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede nunca mais olha aqui pra mim amado escute Jesus poderia ter chegado pra aquela mulher e ter falado o seguinte não preocupa não nós vamos juntar uma turma aqui que eu tenho doze discípulos nós vamos cavar um poço aqui diferente da sua casa você não tem que vir aqui mais buscar água nesse poço esse lugar aqui te expõe não é eu vou montar um poço na frente da sua casa amado se a gente fosse se essa mulher tivesse procurado a gente com certeza a gente ia fazer isso a gente achar que isso resolve a gente acha que isso resolve o problema das pessoas falar uma coisa pra você escute se você acha que apenas vim pra uma reunião de oração ouvir uma pregação participar de uma campanha seja lá o que for tudo isso pode ser um meio eu posso falar uma coisa pra você e Deus age no meio disso amém é um meio dele agir você recebe água lá na sua casa não recebe? sim ou não? você recebe aquela água através de que? de um cano agora o cano é água o cano é um meio de levar água pra você mas o cano não é água isso aqui meu irmão é um meio de revelar a Deus isso aqui não é Deus uma oração uma pregação uma música que você escuta é um meio de revelar Cristo na sua vida mas se você não beber de Cristo você vai continuar tendo sede e buscando em lugares errados suprir a sua sede Jesus ele não chegou pra aquela mulher e falou assim não vou cavar um poço não é de poço que você precisa você precisa você precisa de mim uma vez eu muitos anos atrás teve uma moça que ficava me seguindo pelo Brasil eu ia dar um seminário ela estava lá eu ia numa base da Jocum ela estava lá eu ia num lugar ela estava lá um dia ela chegou e falou assim pastor eu fiquei sabendo que o senhor está mudando pra Goiânia eu estou pensando em mudar pra Goiânia também porque eu queria demais viver perto do senhor eu falei posso falar uma coisa pra irmã eu vou ser a maior frustração na vida da irmã porque eu não vou ter tempo pra você eu não vou atender seus telefones na maioria das vezes vou falar uma coisa pra você a maioria das pessoas que me ligam eu não atendo o telefone primeiro que eu não gosto do telefone eu não gosto do telefone eu não gosto do whatsapp eu não gosto eu uso aqui por necessidade por necessidade eu não gosto daquilo eu não vou te atender na maioria das vezes na maioria das vezes eu não vou ter tempo de receber você na minha casa você já teve vários maridos e eu vou ser mais uma frustração na sua vida eu queria convidar você pra beber de Cristo beba de Cristo beba de Cristo quando a gente tem uma experiência com Jesus você pode olhar pra um líder pra um pastor pra um membro e essa pessoa se escandalizar essa pessoa adulterar o seu líder cai o seu líder adultera a pessoa que te discipulava que te orientava cai você fica triste você fica decepcionado mas você não perde a fé porque você bebeu da fonte tem rio dentro de você por mais que e o que que acontece por que as pessoas desviam quando um líder desvia por que as pessoas deixam de ir na igreja porque o líder sei lá aprontou será que as pessoas beberam de Cristo Jesus ensinou justamente isso pra essa mulher isso que você bebe sempre vai te dar sede então era assim amado quando a gente tava sem Deus quando a gente não tava na igreja a gente ia pro poço da prostituição a gente ia pro poço do adultério a gente ia pro poço do alcoolismo a gente ia pro poço da pornografia a gente ia pro poço do consumismo a gente ia pro poço do culto ao corpo a gente ia pro poço seja o que for das drogas do alcoolismo da pornografia do adultério aí você vem pra igreja Aí você troca de poços Você ia lá no poço do adultério Agora o poço que você vem tem nome Poço Presbiteriana Poço Assembleia de Deus Poço Sal da Terra Só que quando você vai nesse lugar E bebe de uma reunião de oração Bebe de uma pregação Você ainda está bebendo copos d'água E mata a sua sede naquela hora Mas quando você volta para o mundo Você continua com sede Porque você bebeu apenas de uma água Que matou temporariamente a sua sede Porque o que faz com que você não tenha mais sede Porque é exatamente isso que Jesus disse Aquele que beber de mim Nunca mais sentirá sede Ou Jesus enganou Ou isso é a maior verdade do mundo Ou Jesus deu uma exagerada Não, deixa eu dar uma exagerada Para ver se o povo me aceita Porque a impressão que se dá Presta atenção A impressão que se dá Alguém chegou para mim e falou assim Eu nem posso falar uma coisa para você Na boa Eu gosto quando alguém fala na boa O que eu falei Não sei se eu falei isso aqui para vocês Eu gosto de gente que ora assim Eu não gosto de aquelas orações Que a gente dá endereço para Deus Deus que habita no alto O sublime céu Parece que Deus não sabe onde ele está A gente tem que falar onde ele está Eu gosto daquelas orações assim Onde as pessoas falam assim Deus, olha Está todo mundo falando que o Senhor está aqui Eu não estou acreditando não Está todo mundo falando que está feliz Eu não estou Acho que a gente tem que começar a ser sincero Então Quando a gente fala a respeito De conhecer a Deus Saber quem Deus é A gente ia começar a ser sincero Na nossa vida E falar assim Sabe uma coisa Parece que eu não acredito nisso não Eu continuo com sede Eu continuo indo para o mundo E teve um cara que chegou para mim E falou assim Posso falar uma coisa para você Porque assim, na boa A impressão que se dá É que Deus é uma bela pintura Uma pintura É como se eu entrasse ali no Vaticano E entrasse numa igreja Onde tem uma pintura de Michelangelo Uma belíssima pintura Mas para eu contemplar aquela pintura Eu estou dentro de um quarto escuro E eu tenho que comprar uma moeda E colocar num interruptor E quando eu coloco aquela moeda Eu tenho que olhar para aquela pintura Por dois segundos Um, dois, acaba Aí parece que eu tenho que ficar comprando moeda Para conseguir enxergar E eu vou lá E eu vou lá, compro dez moedas E coloco lá Coloco moedas E ela acaba Aí eu quero saber mais Eu coloco mais E ela acaba Parece que a gente nunca consegue encontrar Deus É muito rápido Parece que essa proposta da vida não existe Eu continuo vazio Eu continuo odiando Eu continuo me pecando Eu continuo me sentindo culpado por tudo Eu só me sinto bem Quando eu dou um dízimo Parece que aí Deus me agrada de mim Se eu não der alguma coisa Se eu não pagar Se eu não ter que andar Se eu não ter que andar daqui até Trindade Se eu não ter que pagar um dinheiro Se eu não ter que sacrificar Parece que Deus não está comigo Eu tenho que pagar alguma coisa Para ver se Deus gosta de mim Porque a gente tem um entendimento Completamente errado A respeito de Deus Presta atenção Tudo depende da maneira como você crê Se sua crença está errada O seu relacionamento com Deus Também vai ser errado E o diabo mudou Essa mulher é um retrato Da nossa religiosidade Porque essa mulher amada Ela vive uma crise Ela vive uma crise Porque ela não sabe, querido Ela não consegue se relacionar com alguém Os maridos que ela tem não eram dela Essa mulher tem uma crise relacional Ela não sabe se ela adora em Jerusalém ou Samaria A primeira desigrejada da Bíblia Ela não sabia se ela frequentava Igreja Pentecostal de Jerusalém Ou a Igreja Pentecostal de Samaria Ela estava em crise A primeira desigrejada Mas ela tem um encontro Com a vida Ela tem um encontro Com aquilo que todos nós devemos ter Só que a gente tem encontro com religião A gente tem encontro com cristianismo A gente tem encontro com o movimento evangélico A gente tem encontro com o catolicismo Ah não, agora eu encontrei Não, agora o segredo é adorar essa santa Não, agora o segredo é acreditar nessa reencarnação aqui Não, não Agora o segredo é crer na predestinação Não, não, não O segredo é crer na eleição Não, o segredo é crer no batismo com o Espírito Santo Não, não, o segredo é crer que eu tenho que adorar setenta e três Não, amado O segredo é ter um encontro pessoal com o Cristo E isso todo ser humano pode ter Todo ser humano pode ter um encontro pessoal com o Cristo E é isso que ele vem falar Ele fala 14 Mas quem beber da água que eu lhe der Não é a religião Não é o pecado A água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte A jorrar pra onde, meu irmão? Amado, se eu tenho uma caixa d'água aqui Escute E essa caixa d'água Eu tenho um balde E eu tiro água dessa caixa d'água O que vai acontecer com a água? Ela vai o quê? Se eu tiro mais água O que vai acontecer com essa água? Se eu tiro mais água O que vai acontecer com essa água? Mas preste atenção Se eu vou num caminhão Se eu pego um balde E vou numa fonte de água E eu tiro água daquela fonte Eu pergunto pra você Vai faltar água naquela fonte? Se eu pego um caminhão pipa E vou naquela fonte E encho o caminhão pipa Vai faltar água naquela fonte? Se eu pego aquela fonte E represo ela E faço uma represa enorme Vai faltar água naquela fonte? Muito pelo contrário, meu irmão Se eu não fazer um ladrão Lá naquela represa Aquilo vai estourar Sim ou não? Por que que se acha Que você vive com a sensação Que as pessoas arrancaram Alguma coisa de você? Por que que você vive Com a sensação Que as pessoas estão roubando de você? Querido, se você é fonte Por mais que arranquem de você Que arranquem de você alguma coisa Você tem mais Você é fonte Eu estive ministrando Numa cidade chamada Pirapora Lá em Minas Gerais E o que corta a cidade É o rio São Francisco O Chico E eu pergunto isso pra você Se eu fosse andar No leito do rio São Francisco Vou andar subindo Subindo, subindo, subindo Até que os rios Eles estão descendo E vou subindo, subindo, subindo Subindo, subindo, subindo Cada vez que eu subir Aquele rio vai fazer o que? Ele vai estreitar Até chegar numa torrente Da altura dessa parede Uma água jorrando Igual uma cachoeira Não é? Não É uma fontezinha Talvez do tamanho Desse passador aqui E que encontra com uma outra fonte Que encontra com outra fonte Com outra fonte Com outra fonte Com outra fonte Você sabe porque Que um lugar desse Um lugar Os lugares onde a gente reúne Não é um rio a jorrar pra cidade? Porque é um monte de gente seca Mas se todo mundo Entendesse que é fonte Nós iríamos produzir Um rio de água viva Então eu queria perguntar pra você Você é água? Ou você é sede? Você é pão? Ou você é fome? Agora presta atenção Na história dessa mulher Olha só o que o texto diz Verso 15 A mulher disse Senhor Dai-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui Pra tirar água Deus me dá essa água Pra eu não ter que voltar Pra esse lugar Agora olha só O que o verso 28 diz Então A mulher Então deixando o seu cantro O que que representa o cantro, amado? O que que essa mulher fez Com a carência dela? Então Deixando o seu cantro A mulher voltou à cidade Disse o povo Venham ver um Amado Olha aqui pra mim Essa mulher É a missionária Com a pregação Mais difícil De ser pregada Na história da igreja E essa mulher Passou a vida toda Falando que achou o que? Um homem Aí um dia Ela chega pra aquela cidade E fala assim Gente, vocês não vão acreditar O que que eu achei? Eu achei um homem Meu Deus Você é outro homem Essa mulher não cansa de homem Ela tá no sexto Agora vai pro sétimo Mas escute Olha só o que que diz O verso O verso 28 Venham ver 29 Venham ver um homem Que me disse tudo que eu tenho feito Será que ele não é o Cristo? Verso 30 Então Todos saíram da cidade E foram de encontro a Jesus Escute Escute Pela primeira vez Não era carência Que saia da boca dessa mulher Mas rios de água da vida Será que as pessoas Não acreditam em nós Porque quando a gente abre a boca Só sai carência E não vida Será que a pessoa Que tá do seu lado Será que o emprego Que você tem É fruto das suas carências Ou é o dom de Deus Manifestando pra vida das pessoas O que você faz hoje É fruto de carência Ou fruto de dom de Deus Então eu queria assim Com muita convicção No meu coração A respeito da sua vida Eu queria te fazer uma pergunta Você vive Pela consciência do dom Ou pela escravidão das suas carências Fome Falta Carências e necessidades O quanto isso domina a sua vida? Mas você Poderia me fazer uma pergunta então Eurípides Como é que eu fico livre das minhas carências? Como é que eu fico livre das minhas carências? Presta atenção nesse versículo aí Cristo Rasgou toda a cédula de dívida Que era contra nós Ele removeu tudo Pregando na cruz Colossenses 2,14 Olha aqui pra mim Quando uma mãe Quando uma mãe nos abandona Quando um pai nos decepciona Quando quem deveria nos amar Quando quem deveria cuidar das nossas vidas Quando alguém deveria Ser uma referência pra mim E essa pessoa não faz algo por mim Me decepciona Me abandona Me abusa Você sabe o que a gente faz? É como se nós fizéssemos uma cédula de dívida Minha mãe Porque o texto fala Cristo rasgou toda a cédula Sabe aquele pessoal que fica vendendo Caixa de sapato Tapete Naqueles carrinhos pela rua Aí você compra um negócio daquilo Com prestações a perder de vista E você Aqueles ursos gigantes Tapete E você viu que eles pedem você pra fazer o que? Pra preencher uma cédula Uma nota promissória Lembra quando eu falei dos débitos e dos créditos? Que quando o homem pecou Tudo que era débito Tudo que era crédito Passou a ser débito Escute Como eu já disse Quando uma mãe nos decepciona A gente vai lá e escreve Literalmente uma promissória Minha mãe me abandonou E a gente pega aquela promissória E coloca no bolso Meu pai me rejeitou A gente pega aquela promissória E coloca no bolso Fulano me abusou Meu namorado me traiu Fiz isso achando que ele ia casar comigo Fulana fez isso comigo Meu marido me abandonou Meu pai traiu minha mãe Minha mãe decepcionou Aí a gente vai formando No bolso Um pacote de promissória Aí sabe o que a gente faz? A gente procura uma pessoa pra casar E você sabe o que a gente Por que a gente procura essa pessoa pra casar? A gente procura essa pessoa Pra que ela possa pagar Aquilo que a vida ficou o que? Devendo Só que essa pessoa tem o que no bolso Mais promissórias E as duas pessoas se casam Pra cobrar uma da outra Aquilo que a vida ficou devendo Por que? Porque a gente não entende Que Cristo pagou Todas as dívidas Presta atenção Pelas misericórdias de Cristo Eu vou usar essa expressão Assim diz o Senhor Igreja Não existe Nenhuma dívida Que nós tenhamos que pagar pra Deus Todas as dívidas foram pagas Não há mais dívidas A Bíblia fala que Cristo Colossenses 3 diz Olha só esse texto aí Tanto que é maravilhoso Que maravilha Esse texto aí de Colossenses 2 Que Cristo rasgou Toda dívida Rasgou alguma, meu irmão Ele rasgou as dívidas dos americanos Porque os caras tem mais pedigree Conseguem administrar melhor As finanças Foi dos americanos Foi dos europeus Não, ah não Dos brasileiros não Deixa, tá tudo acumulado de dívida Hã? O Deus lhe pague Dos brasileiros É o mais bem pra pagar O Deus rasgou Toda a cédula de dívida Olha só o que o texto diz Cristo rasgou toda a cédula de dívida Que era contra quem, meu irmão? Contra nós Ele removeu alguma coisa Ele removeu tudo Pregando na cruz E mais na frente Ele fala Que ele não só pregou na cruz Mas ele esfregou tudo na cara do diabo Expôs o diabo a vergonha Essa acusação que a gente recebe na cara, meu irmão O diabo sabe que essa dívida foi paga Nada do que eu e você fez na vida Deus jogará na nossa cara No exato momento que você entregou a vida a Cristo Todas as suas vidas foram pagas Então qual o seu nome? Carlos Augusto Você não tem uma única dívida com Deus Tudo foi pago Qual o seu nome? Márcia Não existe Uma única promissória na gaveta de Deus Não existe um único momento que Deus abre aquela gaveta No escritório dele Fala Não Aqui ó Ô Jesus Ela já conversou contigo sobre isso aqui? Não Espírito Santo Já falou? Não Nem tocou nesse assunto Diz que ela viveu Não existe dívida Tudo foi pago Ele rasgou E sabe qual que é o melhor? Vamos imaginar que nós devêssemos para Deus 900 bilhões de euros É possível pagar uma dívida dessa? Mas ele rasgou tudo Mas ele não só rasgou os nossos 900 Humano Amado Eu falo uma coisa para vocês Isso aqui que eu estou falando É só um exemplo Porque 900 bilhões de euros Não vou usar nem o dólar Porque o euro é melhor do que o dólar Tem uma moeda maior do que o euro? A libra? Então 900 libras 900 bilhões de libras Vamos imaginar que E essas 900 bilhões de libras É uma gotinha diante da dívida Que nós tínhamos com Deus Mas vamos imaginar que essa fosse a dívida Ele pegou essa dívida E rasgou na cruz Ele pregou na cruz Está pregado Acabou Ninguém me deve O mundo não me deve Ninguém me deve Desde o primeiro ser humano Até o último ser humano que vai morrer Ninguém me deve Nada Amém Mas ele não fez só isso não Amado Porque só isso está pouco Meu irmão Você sabe o que ele fez Pastor Samuel Pastor Samuel Deus não só perdoou Toda a sua dívida Os 900 bilhões de libras De 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 libras Que você devia Que o Senhor devia Para Deus Ele não só lhe perdoou Mas ele abriu uma conta E depositou esse valor Lá na conta Para você viabilizar Para outra pessoa Isso é o evangelho Gente O evangelho Não é só ser perdoado É perdoar Como me perdoou Então presta atenção Você sabe qual que é o segredo De viver livre Das nossas carências Da gente cobrar Das pessoas É entender Que nem um ser humano Tem condições De pagar nada Nenhuma mulher Teria condições De pagar O que a minha mãe Ficou me devendo Nenhum ser humano Teria condições De pagar O que o meu pai Ficou me devendo Primeira vez Que eu abracei Meu pai Foi entre a grade De um presídio Meu pai matou Meu irmão A 32 facadas Eu cresci Sendo espancado Meu pai era um homem Muito violento Muito violento Muito violento Meu pai tinha uma mania De todas as vezes Quando ele ficava chateado Com alguma coisa Ele nos pegava E nos trancava Num quarto Uma hora da tarde Depois do almoço E tirava a gente Lá pelas oito horas da noite Quando ele fechava o comércio Às vezes até dez horas Trancado Num quarto Seis por seis Três por três Uma vez eu contei No meu corpo Eu contei Várias cicatrizes De como Porque meu pai Era soldado do exército Caminhoneiro E lutador de boxe Meu pai quando ele batia na gente Ele pegava a gente Aqui no pescoço Assim atrás da cabeça E dava soco Soco Quantas vezes Meu pai me levantava Numa parede assim Sufocável Desmaiava Ele soltava Minha mãe não suportando A brutalidade A ignorância Do meu pai Meu pai também Sumia no mundo Ficava Ficava três meses Cinco meses Sem ir em casa Dirigindo caminhão Minha mãe pegou eu Minha filhinha lá O que que é Uma criança de um ano Três meses Perder um pai Uma mãe Sente E eu E assim queridos Ela foi embora Foi morar com a minha avó Mas quando eu tinha Idade de cinco anos Minha avó sofreu um infarto Por conta de um problema De família E com cinco anos Eu perdi a segunda mulher Que era minha avó E a gente Aqueles filhos Que moravam com a minha avó A gente nunca viu Nossa mãe Porque ela sumiu Meu pai Sabendo que a minha avó Havia falecido Não tinha como mais Cuidar da gente Ele veio Com uma mulher Bem jovem E a gente foi morar Aqui na Vila Nova Perto do moinho Goiás Do lado daquela linha De trem de ferro E eu com os meus Cinco anos de idade Agora eu pensei Que agora eu tinha Uma mãe na minha vida De uma mulher na minha vida Minha mãe me deixou Minha avó morreu Mas aquela jovem mulher Não suportou também Ter que viver Morar com um homem Que sumia no mundo Como caminhoneiro E cuidando de três filhos E mais uma menininha de cola Um dia ela viu Um caminhão Numa feira aqui de Goiânia Perto da pecuária Ela viu o caminhão Com o nome da cidade dela Ela colocou os móveis Tudo dentro daquele caminhão E foi embora E nós três Ficamos naquela casa Ali perto do moinho Goiás Perto de uma linha De trem de ferro Há seis anos atrás Eu cheguei aqui em Goiânia Eu estava escrevendo Eu já tinha já Estava no processo final De escrever o livro Lidando com as carências E eu fui lá naquela casa Ela estava intacta Do mesmo jeito A casa onde todo mundo Foi embora E eu fiquei sozinho Naquela casa Porque aquela A mãe das minhas irmãs Não suportou aquela vida Três meninos Mais uma de colo Ela foi embora E eu lembro Que como na capa Desse livro Eu sentei no chão E eu comecei a chorar Porque meus irmãos Foram atrás De uma tia nossa Que morava lá próximo E eu chorava No chão Sabendo que mais uma mulher Foi embora E me deixou Ali começaria Uma semente De uma carência Ali começaria Uma semente Que ia produzir Uma doença Na minha vida Onde eu não ia dar valor A mulheres Queridos Eu ia me tornar um homem Um adolescente Pornográfico Imoral Eu não ia dar valor A meninas Eu ia colecionar Noivados Amado Eu fugia de noivado Eu acho que eu devo ter ficado Noivo umas cinco vezes Na vida Toda vez que eu sabia Que eu ia casar Eu fugia Minha vida Minha vida era ficar Doido nesse mundo Perdido Enfiado em pornografia Porque eu sou designer gráfico Os irmãos sabem Até foi eu que criei A logomarca da igreja de vocês E eu conheci computador Muito cedo Porque eu era desenhista E porque eu conheci Computador muito cedo Eu conheci pornografia Muito cedo E porque eu conheci Pornografia muito cedo Amado Eu entrei No nível mais baixo Que você puder imaginar De pornografia Chegou um momento Na minha vida Amado Que eu cansava De ver certas pornografias Eu tinha que procurar Outros níveis de pornografia Um dia eu falei Sabe de uma coisa? Eu preciso é casar Lembra quando eu falei Do trapo imundo? Diz aí a 64 Onde a pessoa Para esconder a sua lepra Joga um pano Mas o pano apodrece Com o pus da lepra E o pano fica imundo O carente é assim Amado Ele está na prostituição Ele está na imoralidade Ele é prostituto Ele é pornográfico Ele fala Sabe de uma coisa? Eu não quero viver nisso não Eu quero é casar Ela encontra uma pessoa E eu Detalhe Dentro de igreja Tá gente? Frequentando a igreja Frequentando a igreja E eu com a vida destruída Eu falei Sabe de uma coisa? Eu preciso é casar E eu conheci uma moça Que por sinal Morava aqui no Santa Luzia Eu conheci uma moça 17 anos Eu tinha 28 anos Eu falei Eu preciso é casar Comecei a namorar com essa menina Impressionei ela Com a minha vida Porque afinal de contas Eu tinha duas agências De publicidade Aqui em Goiânia Um apartamento Uma vida Aparentemente Porque o doente Ele gosta de uma casca Ele cria uma Sabe? O pano dele Tá disfarçando a doença dele Ele joga perfume no pano Pra ver se cheira bem Mas debaixo daquele pano Tá tudo podre E comecei a namorar Com essa menina E a mãe dela Não concordou com o namoro Principalmente Por eu ser uma pessoa Bem mais Mais de idade Que ela Proibiu o namoro Mas eu era obstinado Por ela Ela era um troféu Na minha vida Eu falei Eu vou casar Com essa menina Querida Eu falo Com a autoridade De alguém Que errou na vida Eu sei O que é errar na vida Pra não perder essa menina Eu falei Vou tirar a virgindade dela Porque ela era uma menina De igreja Teve talvez No máximo Um namoro na vida Que nem foi namoro direito E ela se apegou mais em mim Se apegou mais em mim E a mãe proibindo Aí a mãe dela Viu ela se apegando mais em mim Eu furava o preservativo Com a unha Pra engravidá-la Ela engravidou Ficou grávida Fomos ter uma vida a dois Nos casamos Em um ano Ela não suportou Minhas doenças Ela não suportou A doença Que havia dentro de mim De querer sugar O carente Amado Ele sufoca As pessoas Porque eu tinha medo De perdê-la Ela conheceu Uma pessoa E fugiu de mim E foi morar Em outra cidade E levou meu filho Quarta mulher Ela foi a encarnação Das minhas carências E quando aconteceu isso Na minha vida Aí eu entrei No fundo do poço Eu aluguei uma casa Aqui próximo Pra ter prostituta Comigo o dia inteiro Não tinha um dia Que não tinha Três, quatro, cinco Prostitutas Aqui Do bairro dos motéis Na minha casa Porque eu queria matar Ela dentro de mim A doença A doença A carência Aquela doença Dentro de mim E prostituição Garota de programa Garota de programa Amado Tinha vez Que eu tinha Dez garotas de programas Uma atrás da outra Na minha casa E eu não vou sujar O ouvido de vocês Com o lixo Que eu entrei Eu me envolvi Com tanta garota De programa Que as vezes Eu estou pregando Em alguns lugares Do Brasil Eu sei Que aquela pessoa Me conheceu Na vida que eu vivia Gente que Converteu Que está ali Chorando seus pecados Já vivi situações Assim De eu saber Do que Deus Estava usando A minha vida Pra alguém Que eu fui maldição Na vida dela Uma vida destruída De deixar entupida De pornografia Prostituição Porque agora Não era só internet Agora era Enfiado na prostituição Um dia Era dia dos pais O João Pedro Meu filho Tinha 3 aninhos de idade E ele veio passar O dia dos pais Comigo E eu naquela vida Destruída 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 Teve um pastor Querido Aqui da eterna aliança Que falou assim Você não quer receber Um Um missionário Da Jocum Na sua casa Eu morava aqui Próximo Eu falei Uai Eu pensei comigo Pelo menos É um final de semana Sem pecar Eu recebi E ele viu Aquela vida Que eu estava vivendo Ali Ele viu Que tinha alguma coisa Errada Eu chorava Eu entrei Numa depressão De dois anos Que era um ídolo Dentro de mim Aquela menina Aquela mulher Era um ídolo Na minha vida E Deus queria Matar meus ídolos E eu lembro Que aquele rapaz Ficou aquele final De semana O Vitor Missionário Vitor Eu dedico Esse livro A ele Toda história Em mais detalhes Eu escrevi Nesse livro Sobre carência Que essa pregação É esse livro E o Vitor Foi ficar Aquele final de semana Ele tinha que fazer Um trabalho Aqui na Cristã Evangélica Eterna Aliança Ficou hospedado Na minha casa E ele me deu Um livro A face oculta Do amor Do pastor Marco de Souza Borges O Cote Um livro publicado Pela editora Jocum E esse livro Fala de idolatria De sentimento De como Deus Quer matar Os nossos ídolos Querido Eu lembro Que aquele livro Ficou na minha Estante assim Por vários dias Eu lembro Que era dia dos pais Eu com o João Pedro Estava comigo E eu aquele livro Ficava lá Na minha estante Lá E eu me relutando Relutando Para ele Para ler aquele livro Mas eu lembro Que no dia dos pais O João Pedro Veio passar O dia dos pais Comigo E ele ficou Comigo No meu No meu apartamento E parece que Quando o João Pedro Ia vir Ficar comigo Eu lembrava De toda a vida Que eu tinha Com a mãe dele Aquilo me piorava Eu chorava 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 O João Pedro Com três anos E nem sabia Por que eu chorava O tempo todo E eu lembro Que eu deixei O João Pedro Assim no quarto Tranquei aquele quarto E fui atrás De uma outra garota De programa Eu trouxe aquela garota De programa Para a minha sala Fiz aquela porcariada Toda ali Mandei aquela menina Embora E parece que naquela noite Deus colocou um espelho Na minha frente E eu vi a doença De homem que eu era Quando eu vi o meu filho Ali deitado Com três aninhos de idade E eu naquela vida Eu falei Deus Faça alguma coisa Por mim E eu comecei A ler o livro E a medida Que eu fui lendo A face oculta Do amor do Cote Eu fui vendo A minha doença E eu lembro Que quando eu terminei De ler aquele livro Eu estava sentado Num ponto de ônibus Eu estava sem carro Eu estava sentado Num ponto de ônibus E eu com aquele livro Na mão Quando eu terminei De ler aquele livro Eu comecei a chorar Eu falei Deus Faz alguma coisa Por mim E eu ouvi uma voz Audível O reino de Deus É como um homem Que vendeu tudo Que ele tinha Para comprar um terreno Para desenterrar um tesouro Queridos Como se fossem cordas humanas Assim Como a Bíblia diz Como se eu fosse Um marionete Um marionete Eu levantei Fui num pregão E falei Você não quer comprar Tudo que tem Num apartamento ali? Você não quer comprar Também tudo que tem Num meu escritório? Amado Aquele cara foi lá E comprou tudo Tudo Ficou só uma mala E como na capa Do livro Lidando com as carências Mais uma vez Eu estava sentado No chão Chorando E perguntando Para Deus Deus O que o Senhor Quer da minha vida? Eu com aquele livro Na mão Eu lembro que eu ficava Aquele livro o tempo todo Deus fez eu olhar Lá no fundo Lá na última página Estava escrito lá Jocum Almirante Itamandaré Grande Curitiba Deus falou comigo Vai para esse lugar Eu comprei uma passagem Larguei tudo Larguei meu passado Meu filho Com três anos de idade Morando com a mãe dele Larguei tudo E eu fui chorar Meus pecados Sentei num banco Como você E fui chorar A minha rebeldia De pegar uma moça virgem Desonrar os pais dela Deixar a cabeça dela Confusa Adoecê-la Com minha doença Chorei Minhas pornografias Chorei Meus adultérios Chorei Minha prostituição Eu sentado Num banco Chorando Chorando E teve uma palavra Que Deus falou comigo Ele falou Eurípides Na vida Ou a gente é Judas Ou a gente é Pedro Sabe meus irmãos Na vida Ou a gente é Judas Ou a gente é Pedro Porque quando a gente Faz tudo errado Quando a gente mete os pés Pela cabeça Quando a gente trai Quando a gente A gente apronta Quando a gente faz Tudo errado A gente tem dois caminhos Para tomar na vida Ou o caminho de Judas Ou o caminho de Pedro Você quer saber qual é o caminho de Judas? O caminho de Judas É buscar culpados O Judas pega o preço Da traição E vai lá no Sinédrio Vai lá nos Nos fariseus Fala Olha Foram vocês Eles que junto Comigo Traíram eles Sabe o que eles falaram Para Jesus Rapaz Não temos nada a ver Com isso não Foi você que tomou Essa decisão E é verdade Amado Eu que tomei Essa decisão Querido Nada de errado Que tem na nossa vida É fruto Da injustiça De Deus Deus não é injusto Tudo que acontece Na nossa vida Foi a gente Que correu atrás Não estou falando de criança Estou falando de gente adulta Você casou Você foi atrás Você meteu os pés Pela cabeça Deus falando comigo Uma das primeiras coisas Que Deus falou comigo Ele falou assim Eurípides Sabe o Abraão? Eu falei Sei Deus O Abraão Quando eu cheguei Para ele Falei para ele Oferecer o filho dele Em sacrifício Ele foi falar Na hora com Sara Sara Eu estou aqui Para falar contigo Porque Deus Falou comigo Sara Deus acabou de falar Comigo ali Para me oferecer Isaac Sara falou Ainda bem que você Falou comigo Vamos orar junto aqui E Deus falou com você Eu estou submissa O Abraão fez isso Mas o Abraão Procura a Sara A Sara que matava ele Você está louco Para matar meu filho Você não tem noção Do que é colocar uma criança Para fora Com quase 100 anos de idade Você está louco Abraão foi atrás Da mulher dele Não Abraão levantou sozinho Naquela manhã Foi com o filho dele Sabe o que Deus falou comigo? Eurípides Tem coisas que eu não falo Com mulher Tem coisa que eu falo É com homem Se sua vida está assim Foi você que produziu isso Escute Nós somos resultados Das nossas escolhas A vida que você tem É fruto das escolhas Que você fez Ninguém é refém Da própria história Ninguém é inocente Diante da própria história Ninguém é vítima Melhor dizendo Da própria história Todos nós Decidimos Meter os pés Pela cabeça E a gente acabou Fazendo o que a gente fez E eu tive que assumir E eu sentei Num banco Como você E fui chorar Os meus pecados Deus falou assim Comigo Eurípides Ou você é Judas Ou você é Pedro Eu falei Deus o que é Pedro? Pedro é um cara Que foi chorar Os pecados dele Sabe o que eu fui fazer Meu irmão? Eu fui chorar Meus pecados Fui chorar Todos os meus pecados E a Bíblia fala Que o Pedro está lá chorando 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 o que ele fez De errado Porque amar trair E negar É a mesma coisa O Pedro e o Judas São idênticos Não tem diferença Entre um Judas Que trai E um Pedro Que nega A diferença É a postura É a atitude Que ele vai ter Nós somos frutos Da atitude Que nós tomamos Na vida Só que a atitude Do Judas Foi uma E a atitude Do Pedro Foi outra E qual foi a atitude Do Pedro? Duas coisas Ele foi chorar 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 E foi se ocupar Com uma única coisa Que ela acreditou O que ela acreditou Meu irmão? Pescar Deus falou Senhorito O que você acredita? Eu falei Deus nesse livro aqui Ninguém acredita Mais em mim Amar Eu tinha uma agenda Para pregar Numa igreja No Brasil Mas eu tive Que falar Que eu estou cansado Eu joguei a agenda Para janeiro Eu estou muito cansado Amado Eu trabalho Todo final de semana Nesse Brasil As vezes as pessoas As pessoas acham Que é legal Amado A gente cansa De aeroporto Semana passada Chegou uma hora Que eu estava Numa conexão Lá em São Paulo Eu falei Eu parei assim E eu comecei a chorar Eu falei Deus eu estou muito cansado Eu não dou conta mais Não aguento mais hotel Não aguento mais voo Não aguento mais conexão Amado Eu devo fazer por mês Sem exagero Uns quase 20 voos por mês Não aguento mais aeronave Não aguento mais conexão Eu tenho trabalhado 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 E Deus Um dia chegou para mim Assim como ele chegou para o Pedro O Pedro estava ali Naquela vida Chorando E ele tomou uma decisão Deus falou Senhor Ibs O que você acredita na vida? O Pedro acredita Eu estava em pescar Eu falei Deus Eu acredito nesse livro aqui Desse pastor Não sei quem que ele é Não sei quem que é esse cara Marco de Sousa Borges Nunca vi Deus falou assim Vai para esse lugar Porque eu acreditava Só naquele livrinho lá Porque ninguém acreditava em mim Amado Tem gente Eu estava falando Que Deus me usa no Brasil todo Tem gente Que até hoje Eu falo assim Eurípides Eu sei do que ele fez Eu sei do que ele fez E geralmente Quando alguém fala para mim Assim Oi encontrei fulano Ele falou assim Sabe o que você fez? Não Fala para ele que eu tenho mais coisa para contar Ele não sabe tudo não Ih está pouco Aí ele ficou sabendo que eu vivi com fulano Não, não foi só com fulano Não, foi com fulano Com beltano Com ciclano Aí ele ficou sabendo Que eu tive esse problema Assim Não, não foi só esse não Teve aqui louro também A gente fica ofendido Que o povo fala mal da gente Amado A gente fica surpreso Quando alguém fala bem da gente Não Tem alguém falando bem de mim Meu Deus A gente fica surpreso Quando as pessoas falam bem da gente Porque a gente sabe O que a gente é capaz de fazer Sabe ou não sabe A gente sabe O que a gente é capaz de fazer A gente sabe As doideiras Que passam na nossa cabeça Que a gente tem vontade de fazer E eu acreditei naquele livro E como Pedro Eu fui chorar Fui chorar meus pecados Fui chorar minhas mazelas Fui chorar Sentei numa cadeira como você E fui chorar os meus pecados E como Pedro Estava lá pescando O Pedro ouviu uma voz lá na praia Ei Você pescou a noite inteira E não pegou nada O Pedro olhou assim Joga a rede do outro lado Que agora vai dar certo O Pedro falou assim Eu conheço essa voz Ele veio até mim O mar do Pedro Se joga na praia E vai nadando Você imagina Cada abraçada que ele dá Até chegar na praia Jesus está sentado Comendo um peixinho Uma fogueira acesa Engraçado Ele negou Jesus Diante de uma fogueira E afirmou o amor dele Também diante de uma fogueira Isso foi terapêutico Para Pedro Jesus olha para Pedro E fala Pedro, tu me amas Resumidamente Foi isso que Jesus fez Comigo, gente Gente, eu sou O pior dos pecadores Mas a graça de Deus Me alcançou A graça de Deus Me alcançou Eu sei que tem muita gente No Brasil Que poderia E tem condições De fazer até coisas melhores Tem mais capacidade Do que eu Na minha própria igreja Eu sei de gente Que tem muito mais Sabedoria Discernimento Capacidade de pregar Faculdade Eu falei para vocês Eu tenho a sétima série Na oitava série Eu fui expulso E eu sei O que eu ouvia Na minha infância Você nunca vai ser nada Você não presta Meu pai falava Tudo que eu mais desejo É saber um dia Que você morreu Meu pai falava Quando eu pegava Aquela bicicleta Para entregar Botijão de gai Ele falava assim Eu fico esperando Chega a hora Que alguém chega aqui E sabe que você Você foi atropelado Você nunca vai servir Para nada Você sabe o que eu escuto Toda semana Você é uma benção Na minha vida O diabo falou Que eu não ia prestar Jesus falou Você vai ser uma voz Profética nessa nação Amado Se Deus fez isso comigo Mas eu tive Que abrir mão Das minhas doenças E como Pedro Naquele dia Naquele dia Quando ele encontrou Com Jesus Naquela praia Um dia Jesus também Uma manhã Seis horas da manhã No frio de Curitiba Se você for lá Na nossa base Tem um Um caminho Que desce Lá Para um laguinho Antigamente era só mato Hoje não Hoje está tudo bonitinho Com estradinha de pedra Banquinho em volta Do lado Não Era só mato E eu dizia Que um dia No amanhã Seis horas da manhã Na minha meditação Na minha devocional E eu chorava 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 E como Pedro Que chegou Diante de Jesus E Jesus falou Pedro Para de viver Das suas doenças E apacenta As minhas ovelhas Amado Eu viajo Esse Brasil Há cinco anos Atrás Eu fui ordenado Pastor Eu lembro Que quando Pastor Paulo Borges Júnior Derramava óleo Sobre minha cabeça Eu falava Deus Quem sou eu Para ser contado Entre esses homens Eu ouvi a voz Dele Do meu doce Amado Cristo Você é o meu filho Não considere Imundo Aquilo que eu santifiquei Eu santifiquei Sua vida E eu lembro Que naqueles dias ali Deus ministrando Meu coração Curando minha vida Assim como ele fez Com Pedro Ele recebeu a Pedro Ele curou a Pedro Ele fez de Pedro Uma referência Fez de Pedro Uma voz No mundo Ele fez isso comigo Ele restaurou minha vida Ele curou meu caráter Eu lembro naquela manhã Quando eu achei Esse versículo Naquela manhã Seis horas da manhã Eu achei esse texto Cristo rasgou Toda a cédula De dívida Que era contra nós Ele removeu tudo Pregando na cruz Naquela manhã Eu achei esse versículo E eu lembro Que quando eu chorava Amado Eu lendo esse versículo Deus falou assim Pega um papel Eu peguei um papel Eu estava com um caderno Ele falou Escreva aí Todos os seus pecados Eu fui escrevendo Um por um Minhas prostituições Minhas prostituições Meus adultérios Minhas imoralidades Minhas perversões Fui escrevendo Tudo Minha rebeldia Escrevi o nome do pai Daquela moça De ter desonrado Aquele homem Escrevi o nome da mãe Daquela moça Por ter desonrado Escrevi o nome Da mãe do meu filho Escrevi tudo aquilo E eu ouvi mais uma vez A voz dele falando Pega esse papel Eu coloquei na minha mão E assim como esse texto diz Cristo rasgou Toda a cédula de dívida Ele falou comigo Euripe Diz Eu rasgo Todas as suas dívidas E eu fui rasgando aquilo Fui rasgando Fui rasgando E aí eu chorava Ele falou Todos os seus pecados São perdoados Todos os seus pecados São perdoados Todos os seus pecados São perdoados E ele falou assim Agora faz o seguinte Não acabou não Euripe Eu falei O que pai? Escreva o nome De todas as pessoas Que ficaram te devendo Você ficou me devendo Euripe Suas dívidas Foram enormes Agora escreva o nome De todos aqueles Que ficaram devendo Para você E eu chorando Escrevi o nome Do meu pai Que assassinou Meu irmão Escrevi o nome Da minha mãe Que me abandonou Só escrevendo Escrevi meu nome Que fiz com que Que dei ao meu filho A dor A dor De não De ver os seus pais Separados Fui escrevendo Todos os meus pecados Todos os pecados Das pessoas Que ficaram me devendo Escrevi o nome De todo mundo Um por um O meu nome Estava em destaque Eu peguei aquele papel Deus falou assim Agora coloca na tua mão E assim como eu rasguei As suas dívidas Euripe Rasgue as dívidas Das pessoas Que ficaram devendo Para você E eu rasguei E eu falei Aquilo foi Quando eu fui entendendo Que toda essa dívida Foi paga Que tudo que eu cobrava Que tudo que Eu tinha dívida Com Deus A minha dívida Foi paga Eu falei em voz alta A vida Não me deve Nada Amado Quando eu peguei Aquele papel Coloquei na minha mão E comecei a citar O nome da minha mãe O nome do meu pai E eu falei Com voz alta A vida Não me deve Nada Foi como um dedo Como se eu colocasse O dedo meu Numa tomada E uma energia Um poder Começou a entrar Dentro de mim E naquele momento Eu entendi Que Cristo Era a mulher Que eu buscava Era a mãe Que eu buscava Todas as vezes Que eu buscava Numa garota de programa Todas as vezes Que eu buscava Numa mulher Na mãe do meu filho Eu estava tentando Encontrar Cristo Só que eu nunca Encontrar Cristo Nunca encontrar Era um amor Verdadeiro E eu encontrei A Cristo Naquele dia A busca Cessou Gente Confesso Coloquei até o corte Para ligar Para a mãe Do meu filho Coloquei o corte Para ligar Para a mãe Do meu filho Ela já estava Morando com um rapaz Já há dois anos Coloquei o corte Para ligar Para a mãe Do meu filho Porque eu queria Restaurar Aquele casamento Eu queria Restaurar Aquele relacionamento Eu coloquei O corte Para ligar Para ela Eu lembro Que o corte Desligou O telefone Eu nem fiquei Na sala Ele bateu No meu ombro E ele disse A seguinte frase Que eu nunca esqueci Eurípides Deixe o seu Lázaro Morrer Maria queria Que Lázaro Ressuscitasse Mas Jesus Deixou ele morrer Eu tive que Deixar o meu Lázaro Morrer O corte Falou Eurípides Se Deus quiser Ressuscitar Esse relacionamento Ele vai fazer isso Mas sabe Irmãos Deus não quis Ressuscitar Aquele relacionamento E eu conheci Rosana Que é a graça De Deus Na minha vida Eu tenho Certeza Que se eu Tivesse esperado Eu iria Encontrar Rosana Mas eu Obstinadamente Quis do meu jeito Fui fazer O que eu quis E não ouvi E não esperei Em Deus Eu tenho certeza Que Rosana Era tudo Que Deus tinha Para a minha vida Deus restaurou Minha vida Deus restaurou Meu coração Me deu A maior herança Que é amá-lo Que é amá-lo Que é servi-lo Entrar num hotel Ver garota Ver garota de programa Saindo de um quarto Garota de programa De gente famosa De gente rica De gente Que no hotel Que eu estava De luz Que tem igreja Que me paga E eu não Precisando Aquilo mais Porque a busca Cessou A carência Acabou Ninguém me deve Nada Ninguém me deve Nada É claro Que na minha vida De casado De repente Eu levo a mão No bolso Tem uma promissorazinha Que a gente descobre Que está guardada Eu vou lá Olho no espelho Do meu banheiro E falo Rosana Não tem que te pagar isso João Pedro Não tem que te pagar isso Deus restaurou Minha vida Meu filho Mora comigo Hoje Está formando Agora O ano que vem Está indo Para missões E disse Para mim Pai Deus me falou Que eu vou Seguir o seu legado Querido Terça-feira Retrasada Deve ser nessa Na outra Eu fui na cela Ouvir meu filho pregar Eu fiquei impressionado Está gravado aqui Não é papo de pai não O cara prega Você viu Você estava um dia Que o João Pedro pregou Você estava um dia Um dia ele pregou Lá na igreja Eu falei Meu pai Ele prega Amado Certinho Ele sabe apresentar O entendimento E ele disse Que Deus chamou ele Para a vida ministerial Eu olho para ele E falo assim Vai chegar a hora Que a gente vai pregar junto Deus vai me usar E você vai ser Meu sucessor no Brasil Esse tempo até Ele chegou para mim Falando assim Pai Eu 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 Sonhei que eu abria Portas E eu falava Pai aquela porta ali É isso Aquela porta E o senhor ia lá E abria E eu lá E tinha porta Que o senhor não abriu Eu que abri Eu falei Deus vai fazer você Entrar em lugares Que eu não entrei Porque João Pedro A minha ficha caiu Só depois dos 30 anos A sua está caindo com 16 Quisera eu Viver o que você está vivendo agora Amado Se Deus fez isso comigo Ele pode fazer isso Com todos aqueles Que desejam E para E decidem viver Decidem não viver Suas carências Conheci Osana Fui ministrado Fui curado Eu lembro quando eu conheci Osana Eu olhei para ela Assim A gente estava noivo No dia do nosso noivado Eu olhei para ela Eu falei assim Por que eu não te conheci antes Ela falou assim Porque Deus me ama No dia do nosso casamento Ela olhou para mim E falou assim Não queira viver O que você não viveu Na sua vida Vamos viver Nossa história Pare de viver Das suas carências Amado Deixe as suas carências Para trás Viva hoje Viva agora Viva o que Deus tem Para você hoje E tenha uma experiência Real com Deus Tenha uma experiência Real O pessoal que escreveu Debaixo do meu livro Debaixo da minha pregação Lá no Youtube Ah, mas Quem é casado Pode pregar Isso não, meu irmão Isso não é experiência De quem é casado Viver livre das carências Não é porque você é casado Muito pelo contrário O carente piora Na vida de casado É quem é casado É quem teve uma experiência É quem teve uma experiência Com Cristo Eu queria te ajudar agora Lembra, lembra quando eu tive aquela experiência Sei lá, sei lá, de rasgar De rasgar todas as minhas dívidas Eu queria que agora todos 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 Pegassem uma folha Uma folha de papel Destaque uma caneta Destaque uma folha Pegue uma caneta E eu gostaria Eu gostaria Presta atenção Eu gostaria Você que está vendo Esse vídeo Você que está ouvindo Essa mensagem Pela internet Pelo seu tablet Pelo seu smartphone Pelo seu celular Pelo seu computador Eu gostaria Que nesse momento Assim como essas pessoas Que estão aqui junto comigo Nesse auditório Eu gostaria Que você pegasse Uma folha agora Pega uma folha aí Onde você está Na sua mesa No seu quarto Eu gostaria Que você escrevesse agora Tudo aquilo Que a vida Ficou te devendo Um pai Que te abandonou Uma mãe Que te traiu Um pai Que te traiu Um marido Que te abandonou Um pai Que te abusou Eu gostaria Que você pegasse Uma folha E escrevesse Nessa folha Tudo Que a vida Ficou te devendo O que você cobra Cobra de Deus Cobra do marido Cobra da esposa Cobra dos filhos A gente fica achando Que a vida Vai nos pagar Só que aquilo Que eu ensinei Para vocês Ninguém pode pagar O que a vida Ficou te devendo Porque essa dívida Só Cristo Teve condições De pagar na cruz Só Jesus Tem condições De pagar Suas dívidas Ninguém consegue Marido não paga Esposa não paga Filho não paga Ninguém pode pagar O que a vida Ficou te devendo Escreva aí Escreva nesse papel E depois que você Escrever tudo isso Eu já vi gente Rasgar cheques Sem fundo Carregava cheques Sem fundo No bolso Uma vez tinha uma amiga Minha chorando Eu falei Por que você está chorando? Porque eu lembrei Que minhas amigas Na adolescência A gente fez um compromisso De cada uma Cada uma Ia estudar nos Estados Unidos Eu descobri Que todas moraram Nos Estados Unidos Só eu Quando eu morei Falei Quem falou Que você tinha que morar Meu irmão? Viva o que Deus Tem para você Pare de viver Do seu passado Escute Olha aqui para mim Deixe o seu passado Para trás Quem vive preso No passado Está condenado A repeti-lo Eu vou repetir isso Quem está preso No passado Está condenado A repeti-lo Esqueça essa pessoa Que não te amou Esqueça essa Esqueça essa dívida De alguém Que não te amou Esqueça essa dívida De um pai Que te abandonou Rasgue Assim como nós lemos Que Cristo rasgou Toda a cédula De dívida Rasgue suas dívidas Rasgue aquilo Que ficaram devendo Para você Eu gostaria Que você Que está com esse papel Aqui nesse salão Que você levantasse Do seu lugar Viesse aqui à frente Pode achar Qualquer lugar aqui Depois o pessoal Vai varrer Você vai pegar Esse papel Você vai dobrar Seu joelho Você vai olhar Para esse papel Você vai ver Cada dívida O pai Da mãe E vai falar Em voz alta A vida Não me deve Nada Essa pessoa Não tem que pagar Isso para mim Quem falou Que essa pessoa Tem que pagar Cristo pagou tudo Eu gostaria Que você Que está vendo Esse vídeo Que está assistindo Esse vídeo Eu gostaria Que você Fizesse a mesma coisa Que onde você Estiver aí Eu gostaria Que você Dobrasse o seu joelho Pegasse esse papel Que você escreveu Todas as suas dívidas E você olhasse Para esse papel E a medida Que você Rasga Esse papel Assim como Cristo Rasgou Esse papel Na cruz Você rasgasse Esse papel E falasse A vida Essa pessoa Não me deve Mais nada Eu não vou cobrar Eu gostaria Que você Fizesse isso Em nome de Jesus Levante do seu lugar Rasgue suas dívidas Vem aqui A frente Vem aqui A frente O que Que a vida Te deve Tenha seu momento Aí com Deus Agora Pode ser No seu lugar Mesmo Se você não quiser Vem aqui A frente A medida Que você Terminar Eu gostaria Que você Ficasse em pé A hora que você Terminar a sua oração A hora que você Rasgar os seus papéis Não leve Esse papel Com você Depois o pastor O pessoal Vai limpar Você pode Deixar esse papel Aí no chão Mesmo Simbolizando Que você Está deixando Seu passado Para trás Suas dívidas Para trás Eu gostaria Que você À medida que você Terminando Você voltasse Para o seu lugar Você Você teve Esse momento Com Deus Aí agora Onde você Pegou Esse papel Escreveu Todas as suas dívidas Tudo aquilo Que ficaram Devendo Para você Agora eu queria Convidar você Que é casado Você Que é casado Eu gostaria Que você Se você está Com sua esposa Que você Estivesse De frente Dela agora Que você Como os anjos Lá na arca Um de frente Com o outro Que você Desse a sua mão Para sua esposa Que você Olhasse no olho Da sua esposa E que você Repetisse A mesma frase Que eu vou estar Repetindo com os casais Aqui Nessa reunião Que você Olhasse para sua esposa Pastor Eu estou sozinho Nesse hotel Eu estou sozinho Aqui nesse lugar Eu estou apenas Agora ouvindo A sua administração Meu marido Está em casa Minha esposa Está em casa Que você Coloque o seu celular Que você Deixe o seu computador Aí agora Apenas ouvindo E você Se abrace Como eu estou Aqui agora E você Repetisse O que eu vou Falar agora Feche os seus olhos Quem está sozinho Quem não está Com sua esposa Eu gostaria Que você Fechasse os seus olhos E imaginasse A sua esposa Na sua frente Imagine Imagine a sua esposa Na sua frente Imagine o seu marido Na sua frente E você Que está com sua esposa Eu gostaria Que você Falasse a seguinte Coisa Todos Mesmo que sua esposa Não esteja com você Que o seu marido Não esteja com você E você Que está com sua esposa Aqui agora Repita comigo A vida Ficou me devendo Muitas coisas E eu pensei Que você Ia pagar Eu pensei Que você Ia pagar Tudo que a vida Ficou me devendo Toda minha rejeição Meu abandono Minha ausência De referências Eu pensei Que você Ia pagar Na nossa caminhada Nós acumulamos Dívidas Você Ficou me devendo Mas nessa noite Eu descobri Que você Não me deve Nada Tudo que eu Cobro de você Cristo Rasgou Na cruz Você Não pode Pagar E você Não tem Condições De pagar Eu queria Olhar no fundo Dos seus olhos E falar Algo pra você Você Não me deve Nada Nós vamos Zerar Nossa vida Nós vamos Recomeçar Nessa noite Nós vamos Recomeçar Nesse momento Nós vamos Recomeçar Nossa história Sem dívidas Nossa vida Recomeça Nesse dia E eu queria Olhar pra você E falar A maior verdade Que eu já falei Em toda a minha vida Pra você Eu não Casei Errado É você Mesmo E a gente Vai nisso Até o fim Eu te amo E você Não me deve Nada Eu tiro Seu nome Do SPC E do Serasa Seu nome Tá limpo Você Você não Você não Me deve Nada Eu te amo E eu não Casei Errado Ore com Sua esposa Com Seu marido Agora Agora Todos 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 Coloque a mão No seu coração E diga E diga Coloca a mão No seu coração E diga Em voz alta Eu sou uma benção Eu sou um homem De Deus Eu sou uma mulher De Deus Eu sou filho De Deus Eu sou amado Por Deus E a vida Não me deve nada Eu sou uma benção Deus me amou Ele me aceitou Ele não me rejeitou Eu não sou escravo De carência Eu sou filho De Deus Eu sou amado Por Deus E a vida Não me deve nada Eu não sou carente Mas eu sou uma benção Eu sou filho De Deus E amado Por Deus E a vida Não me deve nada Dê uma salva De palma Para Jesus Agora Dê uma salva